O que é o projeto de pesquisa? Vai fazer uso de metodologias que não sejam quantitativas no sentido escrito de que a construção do resultado se vê através de análise estatística? Todo mundo aqui, então, adota nesse momento o desenvolvimento do projeto, imagina que o seu projeto vá trabalhar com análise estatística. Bom, o que eu vou apresentar para vocês é a fundamentação da pesquisa qualitativa, em que sentido ela se difere da pesquisa qualitativa. E a primeira coisa que eu vou até dizer é que pesquisa qualitativa, ela tem um elemento que é paradoxo na pesquisa qualitativa, no sentido que ela é muito mais próxima da nossa experiência da vida cotidiana, mas ao mesmo tempo ela não é hegemônica dentro do mundo acadêmico. Então, se as pessoas nunca têm essa ideia de usar uma metodologia qualitativa, a menos que o estudante que pensa isso tenha passado por um curso de graduação de ciências sociais ou ciências humanas. O que acontece aqui, de maneira geral, até mesmo na escola, o que acontece é que as crianças têm aula de História e Geografia e de Ciências. Aí que começa uma certa segmentação da compreensão da realidade, no sentido de que o que é ciência é aquilo que necessariamente é abordado via uma abordagem mais quantitativa. E isso, obviamente, é uma distorção da forma como os conteúdos são organizados dentro do ensino fundamental. Bom, e para a gente começar a conversa, a distinção entre as duas abordagens é óbvia como o próprio nome diz. Uma abordagem quantitativa é uma abordagem que se fundamenta em medir coisas no mundo e trabalhar com essas medições de modo a construir algum tipo de relação de causalidade. isso causa outra coisa específica no mundo, ao passo que a abordagem qualitativa não tem no seu objeto a possibilidade ou não parece para esse tipo de abordagem que é conveniente abordar o problema medindo coisas. E aí, vamos expor um pouco a ideia, né, a ideia de que alguém que faz os métodos qualitativos, se alguém tem, existem disciplinas, eu vou dar uma descrição de como isso existe nas disciplinas acadêmicas, né. Nas ciências sociais, quem faz antropologia, por exemplo, que é o meu caso, né, o pressuposto é que a abordagem metodológica vai ser qualitativa. Qualitativa em que sentido, né? Então, imagina que eu vou pegar o caso mais estereotipado da pesquisa antropológica, eu vou citar várias pesquisas ao longo dessa aula, que não tem nada a ver com isso. Mas no caso, o esterótipo da pesquisa antropológica é o camarada, né, o antropólogo ou o antropólogo que vai estudar uma etnia indígena em algum lugar distante, né. Na Amazônia, sei lá, é um lugar que pode ser aqui no Parque São Vicente. E aí, imagina a situação peculiar, que é cada vez mais rara hoje no mundo, mas que era muito comum no século XIX, de você encontrar uma cultura, um povo, uma sociedade, sobre a qual você não sabe absolutamente nada, nem você nem os seus pais. Não sabe nada, mas que por alguma razão, entender aquele povo é importante para você, seja por razões estritamente acadêmicas, no sentido de que a antropologia e a sociologia e a ciência humana, de uma maneira geral, no século XIX, tinham a missão de criar um imenso mapa da existência humana, ou seja, mapear a diversidade das culturas e tentar entender como as culturas estão ligadas umas às outras em função da sua diversidade. Ainda, para botar um exemplo mais vívido, os europeus chegaram nas Américas e encontraram formas de organização social e cultural absolutamente estranhos para o modelo do pensamento social europeu, com um bocado de coisa. Por exemplo, não havia Estado, Estado no sentido de instituições que fossem passíveis de ser entendidas como equivalente a um Estado para o que se encontrava na Europa, entre os indígenas brasileiros. Outra coisa, é muito comum a prática do carivalismo, da antropofagia. E aí o que acontece? Os europeus depois chegam na Ásia, na Indonésia, ou por Nova Guiné, o que eles encontram ali? Modos de organização social e cultural muito parecidas com os indígenas brasileiros, inclusive com a existência do carivalismo. Você percebe que isso, para uma mentalidade europeia do século XIX, é que a mesma mentalidade que estava criando as classificações das espécies, como uma está ligada à outra, a taxonomia. Havia uma vontade muito grande de criar uma taxonomia das culturas. Quais são as culturas do planeta, como elas se lêem umas às outras, etc. Você percebe que, de novo, essa é uma situação estereotípica, mas se você chega a um lugar e encontra uma cultura sobre a qual você não sabe nada, você percebe que a primeira abordagem de entendimento da cultura é exploratória e é descritiva. Esse é o contexto em que você não está lá para medir as coisas e para fazer com relações estatísticas. Você está lá para fazer a primeira descrição daquela cultura dentro do seu universo acadêmico, tentar fazer essa descrição da maneira mais objetiva e robusta possível, e é necessariamente uma pesquisa de caráter exploratório, no sentido que você não tem nenhum tipo de razão para você ter hipóteses iniciais, quando você faz, ou pelo menos que essas hipóteses sejam muito fortes, quando você faz uma pesquisa exploratória. Então, esse é o, de certa forma, se constitui um certo padrão na antropologia, de que, dentro de parte das pesquisas, tem uma abordagem semelhante a essa, tem um caráter exploratório, descritivo, muito forte. Na sociologia, você tem as duas abordagens, a qualitativa, que é mais descritiva, e você tem também a estatística. Então, por exemplo, se você está andando na rua e alguém te para e fala, você pode preencher com um questionário, fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, você poderia dar cinco minutos e responder algumas perguntas, aí a pessoa preenche o questionário com, sei lá, 250 entrevistados, bota tudo isso no computador e faz uma análise que é quantitativa, matemática. Então, a sociologia pode trabalhar com as duas coisas. E é justamente porque a sociologia pode trabalhar com as duas coisas, é que é na sociologia que, recorrentemente, quem decide fazer, usar a abordagem qualitativa, tem que justificar para os seus colegas, por que isso e não a estatística. Então, as justificativas do uso da abordagem qualitativa se desenvolvem quando é mais robusta na sociologia. E a resposta mais elementar é, bom, por que nem tudo no mundo é mensurável? Ou nem todas as coisas importantes e interessantes do mundo, mesmo no mundo acadêmico, são mensuráveis? Provocar-me gente que fez toda a sua carreira acadêmica nas ciências naturais, ou exatas, isso pode parecer contretivo. É simplesmente o resultado de hábitos de pensamento. A gente é induzido a ter certos hábitos de pensamento nas ciências exatas, naturais, e que tiram completamente isso fora do nosso exemplo de temas sobre os quais a gente pensa. Mas tem um bocado de coisa que não é passível de mensuração, mas ainda assim é fundamentalmente importante. Eu já dei um exemplo, é um exemplo de você chegar a uma cultura que ninguém do seu grupo viu, e se você tem uma certa agenda de catalogação das coisas, como o pensamento europeu, isso supõe ou te predispõe a fazer uma análise, uma descrição detalhada daquilo que você está vendo. Mas tem outras situações dentro da universidade em que coisas não mensuráveis são fundamentalmente importantes e relevantes. Alguém tem alguma ideia? Mencionei o exemplo da topologia, mas o outro exemplo óbvio é o exemplo da história. Se a gente for pensar em amostragem, a amostragem da história é sempre igual a um. Ou quantas vezes a história acontece? É óbvio que tem abordagens filosóficas que podem problematizar isso. Mas o que eu queria dizer é que, fundamentalmente, o historiador, ele recorrentemente desenvolve uma narrativa que é absolutamente importante para a nossa forma de vida. Por exemplo, quando as pessoas dizem que quem não conhece a história está falada repetida, nos seus livros. Então, o historiador, ele constrói uma narrativa com base em documentação, em evidências empíricas que são encontradas em documentos históricos. Mas é uma narrativa que, onde é impossível você fazer correlações estatísticas, apesar de nos quais são muito baixas. É óbvio que, eu vou falar daqui a pouco, de métodos místicos, é absolutamente possível combinar jogagens quantitativas e qualitativas. Mas, enfim, de uma maneira um pouco mais estruturada, o que a gente encontra nas discussões sobre o pensamento científico é que a pesquisa quantitativa, aquela que está estruturada em torno de medições e análises de correlação estatística, assumem um paradigma positivista. O que é o paradigma positivista? Eu não estou entrando na questão filosófica do positivismo. É só uma questão taxa de observar como é que as ciências exatas e natureza abordam os fenômenos estudados. Então, fundamentalmente, os fenômenos a serem estudados, eles são tidos, considerados como coisas autônomas, que podem ser abordados em sua essência. Ou seja, quando alguém pega uma rocha em geologia, leva a rocha para o laboratório e faz uma análise da estrutura, dos elementos químicos, das moléculas que formam a rocha, de uma certa forma, existe o interesse em definir aquela rocha no que a rocha tem de peculiar. Então, existe, por fazer, usar uma linguagem mais divertida, como que está sendo buscada a rocha em tudo daquela rocha. O que ela tem que a diferenciar das outras coisas? A mesma coisa com os animais. Então, se um colega aqui de departamento vai dar uma, pega lá uma amostragem de peixes, traz para o laboratório e vai analisar os peixes na condição de organismos, o que está sendo buscado ali é peculiaridades que definem aquele tipo de organismo exatamente na sua diferença que o separa dos outros organismos. Tem histórias curiosas a respeito disso, eu vou entrar no celular, mas a gente não tem tempo. É uma organização de humanos que gosta muito de ficar provocando as ciências exatas o tempo inteiro, mas simplesmente por complexo de inferioridade. Se não tivesse complexo de inferioridade, teria uma coisa mais importante, a gente fica enchendo o saco dos polais das exatas. Mas o bicho preferido dos filósofos é o eletorrinco. O que o eletorrinco é o bicho preferido dos filósofos? Ele evidencia como os sistemas de classificação científicos, todos, têm suas limitações. A própria existência do eletorrinco é uma travila de que não importa como a gente construa sistemas de classificação, ele sempre tem alguma limitação. O eletorrinco é interessante porque alguns cientistas europeus diziam quando receberam a notícia do eletorrinco, na Inglaterra, por exemplo, que o eletorrinco é uma impossibilidade. Não podia dizer que o eletorrinco. E uma das pessoas que falou isso foi o Engels, que era o colega do Marx. não, eles escreveram junto um bocado de livro, o Engels e o Arthur do Marx também, eles voltavam muito de ele a ciência. Quando o Engels leu sobre o eletorrinco a primeira vez, existem resultados que dizem que ele achou que aquilo era uma grande conspiração capitalista. O eletorrinco não se diz isso. E ele só se convenceu quando ele viu o eletorrinco no zoológico de Londres. Enfim, então, assim, quando alguma coisa era transformada em um objeto da ciência de uma certa forma, de uma maneira geral, de uma maneira geral, porque, obviamente, eles têm exceções, talvez a ciência de ecologia seja uma exceção aqui, mas, na hora geral, as coisas são tomadas como coerentes em si mesmas e o objeto da ciência tem essa coerência interna das coisas. A segunda coisa importante do paradigma positivista é que a ação pesquisadora não afeta o fenômeno estudado. o objeto da pesquisa científica e o pesquisador são coisas separadas do mundo e a ação do pesquisador não pode afetar o que está sendo estudado. Então, a presença de subjetividade é entendida como falha metodológica. Isso vai, isso acontece de uma maneira ampla, desde a forma como as espécies que são escolhidas, como uma mostragem é feita, até a forma como os resultados são apresentados em publicação científica. existem discussões a respeito de como escrever um artigo científico e tem gente que chega a esse tempo e dizem que quando tem adjetivo demais, isso é a subjetividade do pesquisador que está entrando ali. E a coisa tem que ser seca mesmo. E a causalidade, a relação que existe de causa e efeito é estabelecida através da recorrência de eventos mensuráveis. Uma coisa importante aqui, quando eu falei que os objetos da ciência eles são tidos como autônomos e contidos em si mesmo, é que de uma certa forma isso representa a realidade para usar uma analogia da física, como o Bolas de Bilhar. Porque as coisas no mundo são como Bolas de Bilhar que estão se chocando e o mundo é gerado dessas interações, mas interações de coisas que estão contidas em si mesmo. Eu vou contrastar isso como um paradigma qualitativo, mais qualitativo, nas ciências, são usados, surgiram, e são usados de maneira mais nas ciências humanas e nas ciências sociais, onde o paradigma dominante é chamado de interpretativista. E eu vou explicar isso em um segundo. E aí tem que ter alguns elementos. A primeira é que é muito recorrente que isso exista em descrições sobre a realidade que tem uma natureza exploratória, como eu mencionei, na questão do antropólogo que encontra uma sociedade que não foi descrita ainda. Mesmo o antropólogo que está estudando uma cultura que já foi estudada, ele pode oferecer uma nova descrição daquela cultura que seja uma descrição mais apropriada para o momento presente do que uma que foi feita há 50 anos atrás. Então nem sempre essa natureza exploratória implica encontrar uma coisa que nunca ninguém viu. Depois, existe abordagem entida como mais holística, no sentido de que existe o interesse em entender fenômenos complexos em contextos específicos, fenômenos complexos como, por exemplo, o funcionamento do movimento de um grupo de pessoas, o funcionamento de um meio social. A sociologia nasceu com a missão de fazer para a sociedade o que a física fazia para a natureza. Então a física observa e descreve a natureza nos seus elementos mais fundamentais, na composição das coisas, na relação de causação e transformação e a sociologia no século XIX surge com a missão de fazer a mesma coisa para a sociedade. Ao invés de estudar moléculas, as moléculas seriam os indivíduos. Muito rapidamente se percebeu que isso era inviável, que isso não ia levar para o negócio. mas quando a gente uma diferença aqui no sentido do fenômeno ser necessariamente complexo é que quando um geólogo analisa uma rocha e ele consegue analisar a estrutura atômica, a composição dos grãos da rocha e a partir disso fazer uma descrição da rocha partindo de elementos muito simples, o que se percebeu no que diz respeito à vida coletiva e social é que a coletividade não é somatória dos indivíduos. Esse é um ponto fundamental do início da sociologia. O que no começo do século XIX se pensava a respeito de como entender a sociedade é que se você entendesse a psicologia dos indivíduos o funcionamento do coletivo seria nada mais do que a somatória dessas psicologias individuais. Portanto, a sociologia não era necessariamente uma sub-área da psicologia. Eu estude um camarada da França chamado Emile Durkheim em que ele propõe uma reviravota radical nisso. Ele falou que é exatamente o contrário da verdade. Não é a sociedade que é um reflexo assomatória das psicologias individuais, mas é a psicologia individual que é uma amostra em escala micro do que a sociedade é em escala macro. Não é a sociedade que é o resultante dos indivíduos interagindo entre si, mas os indivíduos interagem entre si em função de como a sociedade os induza a fazer. E aí o que ele diz é, por exemplo, o que é o processo de educar uma criança? O processo de educar uma criança é fundamentalmente, na visão do Durkheim, inculcar na criança formas de percepção do mundo, formas de comportamento, ideias e valores de modo a reproduzir os padrões sociais na cabecinha daquela criança. A gente tem a produção aí. É, não de maneira determinística, porque é óbvio que eles têm, ou seja, a sociedade não é toda homogênea, é necessariamente, por isso que eu coloquei aqui fenômeno complexo, a sociedade nunca foi uma coisa homogênea. Eu trabalho com estudos do clima, vou mencionar isso daqui a pouco, porque a gente, de certa forma, percebe que a sociedade é tão complexa quanto a atmosfera, na nossa tentativa de tentar modelar ela, matematicamente. Talvez seja mais complexo. A gente consegue prever o tempo do gelé maior melhor do que prever a população do gelé. Enfim, e isso aqui é importante, existe, não seriamente em todas as pesquisas, mas muito recorrentemente, a significado, metáforas, símbolos, modelos mentais são variáveis e importantes para entender comportamentos coletivos, por exemplo. e isso aqui é importante no que diz respeito a como eu estou se diferenciando para a língua positivista. Qualquer das pesquisas se constituem relações e não coisas. Por muito tempo a sociologia achou que estava estudando coisas. Hoje é muito claro para as ciências humanas e sociais que eu estudo as relações e não das coisas. Então, se há algum tipo de analogia no mundo das ciências naturais, por exemplo, seria tudo mais da ecologia do que a biologia. No sentido de entender relações e não coisas, necessariamente. Se a gente vai até para a gente entender um pouquinho nisso aqui. Bom, dito isso, tem um bocado de gente que propõe métodos mistos. Métodos mistos é a combinação de metodologias qualitativas e quantitativas. Eu vou mencionar três possibilidades que são citadas na literatura. Uma é o desenho de pesquisa que é sequencial e exploratório, depois tem o desenho de pesquisa que é sequencial e explanatório, ou explicativo, e aí tem o desenho convergente paralelo. E você vai entender melhor quando eu discute cada um deles. Esse daqui é o desenho de pesquisa e exploratório. E aí os métodos podem ser combinados da seguinte maneira. Você tem, imagina ali, eu trabalhei e participei de projetos onde exatamente isso que aconteceu. Você tem cientistas sociais na área de etropologia e sociologia trabalhando com economistas. E os economistas é a área das ciências sociais que faz o uso mais extensivo da mensuração e da estatística. No Brasil existe até ambiguidade a respeito de algo que a economia é hétero na taxonomia das ciências. Nos Estados Unidos não existe uma ambiguidade. A economia é ciência social. Para eles não tem ambiguidade nenhuma. Como a psicologia também é ciência social. Se você encontrar programas de pós-graduação em ciências sociais no Brasil e você olhar o que é dentro, você vai encontrar lá a etropologia, sociologia e ciência política. E aí a psicologia e a economia está no lugar. Bom, enfim, o que acontece aqui é que você tem um trabalho qualitativo exploratório no início da pesquisa porque se você está trabalhando com uma realidade social ou cultural que é efetivamente desconhecida, a probabilidade de um economista elaborar boas hipóteses é muito baixa. a menos que o economista parta do pressuposto equivocado de o que dizem aquelas pessoas que se comportarem que mais se comportam é a biologia. E isso obviamente é um pressuposto equivocado. Ou não é? Vocês se comportam por quê? Não é como vocês se comportam. É por causa da biologia? Ou seja, não é como vocês se comportam. Não é como está escrito o seu DNA o que botaram na sua cabeça em termos de software? Tem fenótipo e genótipo envolvidos também. É? Então genótipo eu sei o que é. Mas o que eu acho é fenótipo? Fenótipo é as interações com o meio com os outros indivíduos da mesma espécie ou de outras espécies. Ok. Eu acho que na verdade de uma maneira um pouco mais purista fenótipo é como a essa composição portuguesa que assim manifesta. Eu estou falando uma coisa que está mais fora ainda. Se eu perguntar para você onde a língua portuguesa existe? Onde ela está? Na cabeça das pessoas que falam? É aí que a língua portuguesa está? É óbvio que a língua portuguesa é uma legenda da nossa cultura. Não vai discutir isso. Se eu perguntar onde exatamente ela está? O que você me diz? Você me diz está no coletivo. Está bom. Me diz que é coletivo. Vamos ser empíricos como é na população. Me diz que é a população. Onde está? Onde está? É assim? No organismo? Está no organismo. Ou seja, é bom que você está no nosso organismo. É no organismo da sociedade. Não é... Não, na sociedade não tem organismo. Tem organismo? Sociedade tem organismo? Qual que é o organismo da sociedade? No conjunto, né? Você está me dando explicações metafísicas. Me fala exatamente onde está a língua portuguesa. Ao longo da história foi desenvolvimento uma língua. Uma influência... Onde ela está? Pois. Está no Brasil. Ela obviamente está na sua cabeça de formas que a gente não entende. Ninguém entende direito. Mas ela tem que estar também no ar. Caso contrário, você não escutaria o que eu estou falando. E ela está em impulsos elétricos que povoam o mundo digital, as redes sociais e outras coisas. Ela está em tinta impressa em folhas de papel. certo ou não? Está em todos esses lugares. E se eu perguntar para você aonde começa e acaba a língua portuguesa? Eu sempre diria. Posso até dizer será que a língua portuguesa existe? Você fala a mesma língua que eu? Bom, eu estou falando que você está me entendendo. Eu parto desse pressuposto. agora, isso significa que a maneira como você existe em termos linguísticos é igual à maneira como eu existe em termos linguísticos? Se o vocabulário é igual ao meu, por exemplo, a maneira de construir frases gramaticalmente sua é igual à minha, as pessoas constroem frases da forma como a língua, com a norma culta supõe que elas devam fazer, se elas fizerem isso, elas provavelmente têm algum distúrbio psiquiátrico como o Sheldon do Big Bang Theory. Não sei se já viram essa. O Big Bang Theory tem o camarada ali que no último episódio ganhou o Nobel da Física. Mas ele tem um distúrbio psiquiátrico de modo que ele fala a norma culta. Ou seja, se você começar a falar a norma culta na rua, a pessoa vai tratar como alguém que é esquisitão. A gente não fala a norma culta, a gente escreve e quando a gente sabe que ele é a norma culta é difícil, no bom tempo todo. A gente aprende a norma culta e eu posso dizer que em termos empíricos provavelmente ou certamente a maneira como você vive a língua é muito diferente da maneira como eu vivo a língua. Ainda que exista a sua preposição suficiente para eu usar a língua como eu estou acostumado e ela gerar significado dentro de você, a ponto que você se comporta da maneira como eu espero que você se comporta. Então funcionou. vai dar e eu achar que você interpretou o que eu estou falando exatamente como eu acho que você tem que interpretar o que eu estou falando? A gente nunca sabe se isso acontece, na verdade. E é mais que isso, se o meu vocabulário e o seu vocabulário não são exatamente iguais e os seus hábitos gramaticais e os seus hábitos gramaticais também não são exatamente iguais, por que a gente diz que a gente fala uma língua? Ou seja, no limite, alguém falando português e outra pessoa falando espanhol, mesmo que ambos dois saibam a língua do interlocutor, algum tipo de compreensão vai sair ali, não vai? Não vai. Eles nem falam a mesma língua, mas alguma coisa é produzido de significado. Aqui eu estou pegando um exemplo oposto, a gente supostamente fala a mesma língua, mas o que eu estou propondo para vocês é que a gente não fala a mesma língua. E aí na linguística existe o conceito idioleto. Idioleto é a língua individual de cada um de nós. O que existe empiricamente é que cada ser tem um idioleto e a gente, por conveniência, chama a sobreposição dos idioletos que produzem vida social eficaz e produtiva de língua. Mas essa ideia de língua é na verdade uma ideia romântica. A mesma coisa de cultura. Existe cultura brasileira, aonde tem cultura brasileira? O que é cultura? Onde ela começa e acaba? Enfim, estou falando a mesma coisa da língua. Mas o ponto aqui para voltar nessa questão o que eu estou querendo dizer para vocês é óbvio que o organismo de vocês impõe condições importantes na vida de vocês. A diferença do ser humano para um bocado de outros animais é um todo. Porque os animais primatas tem cultura, tem linguagem, tudo o que a gente tem de uma maneira diferente. Mas o que acontece com o maneiro dos animais é que efetivamente o que o organismo impõe é determinante de uma maneira. Para nós o que o organismo impõe não é determinante. Em que sentido? No sentido de que o organismo te apresenta um problema e a tua capacidade de criatividade cultural te possibilita inventar um milhão de soluções para o mesmo problema biológico. É por isso que tem variação cultural no planeta, variabilidade cultural. Por isso que as culturas são diferentes. Alguém pode dizer não, a gente precisa comer. Óbvio que a gente precisa comer. A gente não pode dar uma fome, a gente não pode dar uma coisa. Seu médico vai dizer para você que se você comer a cada três horas você tem uma crise de hipoglicemia. O que não falta é sociedade indígena do mundo que come uma vez por dia ou duas. Sem ter nenhum tipo de problema orgânico. Você precisa ir no banheiro? Precisa. Todo mundo precisa. Óbvio que precisa. Você olha ao redor do mundo, as pessoas fazem isso de maneira diferente, em horários diferentes, com ritmos diferentes, às vezes de maneira até inacreditável para a gente. É nesse sentido que se determina o seu comportamento obviamente não é biologia. Biologia coloca restrições muito importantes. Se você não lidar com elas você morre. Mas como lidar com elas existe uma plasticidade cultural que é incrível ao redor desse planeta. É nesse sentido que se o economista achar que simplesmente por conhecer a biologia das pessoas ele consegue elaborar hipóteses econômicas para ser testadas a chance do estudar é enorme. Então uma maneira interessante de conectar pesquisa qualitativa, exploratória, descritiva com a pesquisa mais quantitativa e estatística é primeiro uma descrição detalhada e bem feita daquele grupo social. seus comportamentos suas ideias seus valores suas práticas físicas biológicas etc. Então uma vez que isso está mais bem conhecido aí sim o economista pode começar a elaborar hipóteses a serem testadas estatisticamente mas em cima desse conhecimento. E aí a interpretação no final do resultado pode levar a consideração das outras coisas. Então esse é o desenho segmental exploratório. uma outra possível abordagem que eu passei de coisas mais assim é que o economista efetivamente acha que pode fazer e gerar suas hipóteses a serem testadas estatisticamente independente do seu conhecimento da cultura. Só que aí é muito interessante pegar os dados da análise econômica e testar elas através de uma observação empírica descritiva. Então assim se o economista faz uma previsão de que a população se comporta de tal maneira por razões econômicas aí o sociólogo atropólogo pode ir nessa população observar de maneira empírica prática descritiva e ver se as previsões do economista se materializam ou não. O conhecimento não tem uma teria mais de hipóteses falsas? Pode mas tem duas alternativas aqui ou falsificar o resultado do economista ou explicar o resultado do economista através de contexto cultural. Porque na verdade a economia mais quantitativa é uma caixa preta. No sentido de que você tem um input e um output você não está interessado no que acontece dentro. Seja uma economia mais neoclássica do agente racional a pessoa age no mundo tomando decisões em função tentando maximizar os seus ganhos seja uma abordagem mais contemporânea e mais robusta de formas de tomada de decisão que não são racionais mas que são motivadas por outras razões muitas delas de natureza cultural. Então aí às vezes o sociólogo ou antropólogo consegue ajudar o economista a tentar entender os próprios resultados. Inclusive isso pode ter até um tipo de interação aqui no sentido de as pesquisas que depois tem algum tipo de avaliação qualitativa se pode gerar uma nova uma nova volta de pesquisa como questões mais bem elaboradas ou como possam mais bem elaboradas. Me perdoa. Talvez eu não tenha uma visão boa ainda do método quantitativo mas o método quantitativo também não faz uma análise quantitativa para obter resultados não faz uma coleta quantitativa para obter resultados analisar esses resultados e daí chegar a uma conclusão que acaba sendo qualitativa? não a conclusão a conclusão ela não é qualitativa a conclusão é no sentido de dizer algo sobre o mundo de certa forma você pode dizer que quando a gente fala uma coisa do mundo isso necessariamente é qualitativo ainda que a mensagem seja assim o ponto não é esse o a questão é por exemplo vou dar um exemplo de de uma pesquisa desse tipo é por que agricultores é tomam decisões de plantio de agricultura como os agricultores tomam decisão em função do que eles acham que vai acontecer com a atmosfera o que eu estou dizendo disso porque os agricultores recorrentemente no Brasil precisam de chuva não é aquela agricultura que tem irrigação tem lugares que você não tem fonte de água suficiente para irrigar você precisa de chuva e aí dependendo do que o agricultor acha que vai acontecer ele pode escolher plantar algum tipo de cultivo que tenha muita produtividade mas precisa de muita água ou ele escolhe um outro cultivo que produz menos mas precisa de menos água então dependendo do que ele acha que vai acontecer se vai chover pouco vai chover muito ele pode escolher se vai tratar uma coisa ou outra e aí o economista pode gerar hipóteses a respeito disso e esse estudo pode estar ligado a por exemplo a estratégia de disseminação de informação sobre o clima mas o economista pode elaborar hipóteses a respeito de bom, enfim o comportamento do agricultor vai estar vai refletir a informação climática num sentido linear linear em que sentido? se tiver mais informação de pouca chuva vai ter mais escolha de uma cultura resistente a seca de uma maneira linear hipótese aí ele vai lá aplica o questionário em 500 agricultores eventualmente pode ser mais que isso até ele pode contratar alguém para ir até os campos na verdade observar o que exatamente está sendo feito no campo a gente vai chegar nisso na questão de utilidade de fazer entrevista e aí ele vai chegar a um tipo de modelagem você vai botar tudo isso no computador para ver se efetivamente essa coisa se comporta uma maneira linear ou se não é linear e se ele perceber que não é linear em que sentido? no sentido de por exemplo eu participei de uma pesquisa que viu exatamente isso no sentido de que às vezes a informação era que não ia chover isso no sertão do Ceará no deserto a informação que a meteorologia ideal era que não ia chover e aí o que se observava era que os agricultores iam ao campo preparavam ao campo deixavam tudo preparadinho na primeira chuva que caía eles botavam a semente no campo não ia chover no sentido da estação chuvosa porque no semiárido brasileiro para você produzir agricultura você precisa de chuva ao longo de pelo menos três meses dependendo da cultura que você está fazendo você precisa de chuvas regulares se der uma chuvarada só enorme em uma semana isso enche nos reservatórios mas destrói toda a agricultura então para a agricultura funcionar tem que ter uma chuva regular e aí é nesse sentido que a meteorologia produz a previsão da estação chuvosa e recorrentemente o que eu vi meus colegas economistas vimos isso juntos é que a meteorologia dizia esse ano vai chover muito abaixo da média estamos entrando em um período de seca aí você vê o que os agricultores faziam é preparavam os campos passavam a arada deixavam a terra bonitinha a primeira chuva que caía já botava a semente ali ou seja na contramão do que seria esperado pelo modelo do ator nacional seja a pessoa que toma a decisão de maneira racional e aí qual é o lance foi exatamente tentar entender o que tem por trás disso porque que as pessoas se comportavam de um jeito que não refletia o que a informação sugeria que elas fizeram fazer mas daqui no caso ali a gente fez junto mas isso podia ter sido separado o economista poderia simplesmente colher dados quantitativos e fazer um tipo de modelagem prevendo o comportamento das pessoas e provavelmente isso na previsão não ia se materializar e aí uma análise qualitativa por exemplo chegando e conversando com as pessoas perguntando que tipo de coisa você lê de consideração para escolher o que você vai plantar e quando você vai plantar observando elas conversando no boteco da cidade entre si ou na associação de produtores e aí a interpretação dos dados pode combinar as duas coisas mas o que eu acabei de descrever na verdade é mais esse formato que é a pessoa que trabalha com estatística e a pessoa que trabalha com a modalidade mais qualitativa trabalhando juntos você vai coletar informações juntos e depois comparando os dados que as duas abordagens produzem para elaborar uma interpretação do que efetivamente está acontecendo ali a interpretação seria uma simples análise palitativa já não é uma análise palitativa dos seus resultados não a interpretação não precisa ser negativa na verdade o resultado pode ser absolutamente quantitativo no sentido de vamos dizer por exemplo que algum colega meu faça um estudo de toxicologia no Maio de Santos tentando entender por exemplo o quanto de o hormônio humano que concentração tem que ter na água para uma determinada espécie de peixe mudar de sexo sabe o que eu estou falando não é? já não diz não os seres humanos tomam remédio o remédio sai pela unida o tratamento de água não tira o remédio o remédio acaba sendo jogado no mar isso afeta a forma marinha e em casos extremos tem até peixe mudando de sexo por causa disso e no mundo inteiro não só aqui então se existe uma pesquisa que tenta dizer qual é a concentração do hormônio que vai aumentar em tantos por cento a chance de peixe mudar de sexo percebe que esse resultado é absolutamente quantitativo o economista que estuda macroeconomia vai dizer que a economia brasileira vai crescer ou não crescer em função dentre outras coisas da taxa de juros que o Banco Central define nas reuniões do Copom percebe que isso é um resultado absolutamente quantitativo nem todo resultado é qualitativo ainda que seja uma descrição de comportamento mas transação ditativa isso vai ficar mais claro para a gente seguir um pouco mais adiante tá bom? eu vou dar alguns exemplos diga eu 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 tanto do qualitativo quanto do quantitativo tem que ser a mesma obviamente quando você coloca que o tem uma pesquisa de campo né aquela questão que você coloca é separada e o 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 por exemplo das previsões climáticas tal são se você pelo que entendi são vão buscar informações diferentes né agora quando você coloca o modelo eles em paralelo eles estão construindo a informação de um é na verdade em todos esses casos que eu mostrei é metodologicamente as coisas fazem sentido se o se o universo equírico é o mesmo mesmo que seja sequencial então se o economista lavou hipóteses coleta dados quantitativos é olha correlações faz previsões comportamentais e elas não se materializam ou se materializam é pouco né ou muito sei lá né e aí e aí em seguida você tem uma abordagem qualitativa que tenta explicar de maneira mais contextual e cultural aquele comportamento se não for o mesmo universo empírico é muito difícil ver isso até dá pra fazer mas ou seja se o economista faz um experimento em algum lugar no Brasil e aí eu encontro um artigo científico que fala uma coisa igual feita na África mas a análise qualitativa foi feita lá eu posso até trazer pra participar do debate você percebe que em não sendo o mesmo universo empírico mas você não pode fazer a projeção de maneira imediata a menos que a gente efetivamente achasse que o mundo funciona com bola de milhar o lance de você trabalhar comportamentos humanos que envolvem dimensões subjetivas é exatamente tirar o modelo de bola de milhar daí às vezes as pessoas comportam por razões que não são lineares que não são a gente vai voltar nisso mas aqui eu quero dar alguns exemplos de pesquisas ambientais de natureza qualitativa e eu peguei esses exemplos de periódicos científicos importantes que publicam de maneira predominante estudos quantitativos então esse daqui por exemplo é um dos principais periódicos sobre uma dessa climática que existe no planeta que é o jornal Climatic Change 95% do que você vê aí é gente rodando um modelo de computador de simulação atmosférica e falando coisas e aqui esse o que ele fez aqui foi uma análise histórica contexto e as origens iniciais do painel intergovernamental de mudança climática da ONU isso aqui é um artigo que conta a história da criação do IPCC então obviamente essa abordagem que é qualitativa ou seja uma narrativa que apresenta as variáveis importantes que levaram à criação do IPCC é novamente publicado num jornal que é é um jornal interdisciplinário multidisciplinar mas que ainda tem uma predominância de pesquisas quantitativas isso aqui é um colega aqui da ONU eu confesso para fazer um pós-doc sobre as coelhizão do Iguarulho a pesquisa de doutorado deles que na revista Manguinhos que é uma revista da fundação é é é é é é é é uma revista que é dedicada à história da ciência e sociologia da ciência e o que ele fez foi o seguinte ele fez uma pesquisa dentro do INPE com meteorologistas e climatologistas que estão construindo um modelo atmosférico de circulação global que é chamado modelo brasileiro o INPE está construindo há muitos anos um modelo que simula o clima do planeta inteiro não só no Brasil a diferença do modelo brasileiro é que supostamente ele modela o ecossistema bioma amazônico e os outros biomas brasileiros cerrado, ceneado de maneira melhor do que os modelos europeus norte-americanos os europeus norte-americanos eles têm padrões médios para florestas tropicais e jogam isso para o Amazônia tem padrões médios de sabana jogam isso para o cerrado e troca em frente o que o modelo brasileiro faz é coletar muito mais dados dos biomas e tenta incorporar esses dados no modelo e o que acontece você tem meia dúzia de países no planeta que são capazes de prever a circulação atmosférica do planeta inteiro e a gente está entrando nesse time criando um modelo de circulação atmosférica global do INPE esse colega é um sociólogo que fez pesquisa de campo dentro do INPE observando esses meteorologistas tamarindes então olha que interessante eu citei para vocês a história daquela modelo estereotípico do antropólogo que vai estudar uma moda indígena que nunca ninguém descreveu o que esse colega fez ele fez exatamente a mesma coisa que um climatólogo ele esteve junto com os climatólogos observando os climatólogos mas descrevendo não exatamente os números que os climatólogos estavam usando mas sim o que estava acontecendo ali dentro em termos de produção que tipo de valores de símbolos significados estavam sendo usados dentro do mundo da climatologia para fazer a coisa funcionar eu vou dar um exemplo muito rápido que toca aqui não no Banco Central mas que vários autores tocam eu acho que já mencionei uma nova pra vocês que é existe eu digo que existe uma geopolítica que é muito importante na justificação dos investimentos que se fazem no Brasil que se respeita a modelagem climática e o que eu mencionei na outra aula é que o INPE teve muita dificuldade de conseguir aprovação de dinheiro para comprar um supercomputador de banco e essa dificuldade não foi só no Brasil não os supercomputadores são monitorados no mundo você não pode simplesmente comprar o supercomputador pela internet porque o supercomputador é uma tecnologia necessária para produzir bombas atômicas de modo que qualquer um que encontrar com uma empresa para comprar um supercomputador você tem agências de controle planetárias olhando para você e você só vai conseguir o supercomputador se essas agências aprovarem o que de uma certa forma significa Estados Unidos Inglaterra, França Rússia, Alemanha se eles aprovarem que você tenha o supercomputador então tem que ter um lobby diplomático internacional para que você possa ter o supercomputador mas o que acontece é que esse dinheiro só foi liberado no Brasil quando se eu não me engano na época do Lula eu não tenho certeza se foi o Lula ou o Fernando Henrique mas de qualquer maneira quando alguém chegou lá e disse que ter o supercomputador no Brasil reforçava a posição do Brasil como potência continental porque isso ia fazer com que o Brasil fosse capaz de prever o clima dos outros países da América do Sul melhor que esses outros países então uma parte da construção da imagem do Brasil em potência regional não se dá só em comprar caças da Suécia para a Força Aérea mas se dá também em investimento tecnológico que faz com que o Brasil seja capaz de produzir informação científica que coloca o país numa posição geopolítica diferenciada que obviamente previsão de tempo e clima é historicamente foi feito ou ligado a uma área mecânica como é o caso da Inglaterra ou o resto do planeta ligado ao exército que é informação estratégica de situação de conflito de ser capaz de prever bem o clima e o tempo eventualmente usar o clima e o tempo como arma de guerra existe uma resolução da ONU que proibir isso mas o que acontece é que quando alguém chegou para o governo federal e falou que o governo federal não queria dar dinheiro não, você comprou um super computador e vai botar um Brasil em uma condição geopolítica mais importante e aí saiu então o que ele mostra nesse artigo é como existem valores dentro do mundo da ciência que estão lidados ao mundo da política e que estão longe de ser científicos e numéricos valores que são políticos são culturais dizem respeito a gêneras políticas etc eu li faz uma arte e eu mostro isso depois isso aqui é um grupo multidisciplinar que tem gente das redes sociais e tem gente da metrologia que é um estudo de como os agricultores de Burkina Faso que é um país africano como é que as previsões de clima chegam até eles e que tipo de influência essas previsões tem nas decisões de agricultura mas na verdade é mais que isso isso aqui é um tipo de pesquisa que foi que eu fiz na minha tese de doutorado que é o seguinte essa abordagem end to end significa entender o que acontece com a informação científica desde o momento em que ela é produzida até o momento em que ela é consumida ou usada o que acontece nesse trajeto é absolutamente interessante e importante eu vou dar um exemplo para vocês que eu descrevi isso no Brasil porque eles estão trabalhando com agricultores não é tão relevante mas é assim meteorologista e jornalista não se dão bem no Brasil agora se dão mas não se dão a mão até porque é verdade por que que meteorologista e jornalista não se dão bem porque recorrentemente o meteorologista achava que quem ia disseminar a informação científica é do jornal então o meteorologista produzia uma previsão mandava para a redação do jornal ao que chegava na redação do jornal o editor pegava aquela previsão olhava e falava caraca não entendo nada disso aqui ou se é um editor mais velho que já aprendeu a leitura ali vai falar eu estou entendendo ninguém mais vai entender o leitor médio do jornal vai entender patarina tenho que limpar essa linguagem tem que botar uma linguagem que está acessível para o leitor o que o editor faz reescreve a previsão científica uma linguagem leiga e acessível ao leitor e publica a hora que o cientista pega o jornal ele fala não foi isso que eu disse os caras tentam parar a minha formação científica então chega lá no jornal 74% de chance de uma estação chuvosa acima da média aí o editor fala o que eu vou fazer com isso o que significa isso o que o editor diz meteorologia diz que vai chover no Ceará por que qual é a leitura do editor qual é a variável com que o editor trabalha clareza de linguagem não é essa essa é a variável do editor tem que escrever bem comunicar bem não é assim é indireta qual é a variável com que o cientista trabalha precisão objetiva da informação não é isso pois é são valores incompatíveis na comunicação entre ciência e jornalismo com exceção de alguns jornalistas que são especializados em ciência dediquem a sua carreira para isso o seu povo no Brasil então o que acontece o cientista manda o metrolista manda informação para a redação do jornal aí o jornalista fala não tem aquilo em Paris vou reescrever isso de uma maneira que o leitor entenda então como é que ele interpreta 74% de chance de chuva acima da média aí ele escreve meteorologia diz que vai chover ou será a hora que o meteorologista olha e fala não foi isso que eu disse porque ainda tem 26% de chance de não chover foi exatamente isso que eu disse não foi foi mas existe uma cultura na meteorologia que é absolutamente diferente da cultura que existe no jornalismo em termos de quais são os valores quais são as práticas os objetivos do trabalho e aí o que acontece com o que sai no jornal é distribuído para o estado inteiro aí tem um camarada lá da cidade interior que é o o doutor de Heim aí ele recebe o jornal que ele é assinante aí ele abre o jornal na frente lá do microfone do Heim ele começa a ler dá para ele ler da maneira que está escrito no jornal? não, por quê? porque a audiência dele fala um loto português que não é que ele está no jornal o que ele faz então? ele reinterpreta ou reconstrói linguisticamente o que está lendo no jornal no microfone do rádio para a audiência dele que são os produtores rurais é um telefone sem frio exatamente mas é o ponto qual é? o que eu pergunto para você? se o meteorologista mandar por WhatsApp diretamente para o locutor de rádio lá no sertão a previsão climática o que você acha que vai acontecer? um gênero é ter que reconstruir de qualquer jeito a informação qual a probabilidade de ele conseguir dar o primeiro passo para reconstruir a informação? não vai dar nada vai dar absolutamente com a sensação portanto se a informação científica tem que chegar na população ela tem que ser reconstruída várias vezes no processo a revelia da vontade do cientista se isso não acontecer o que vai chegar é nada da população mas aí quando chega outra história eu vou voltar nisso você me fez lembrar o embate que existe entre um técnico cientista e um encarregado que é administrador quando o técnico vai fazer mil e uma explicações o administrador chega e pergunta assim é sim ou não? fala para mim uma vez exatamente eu vou voltar nisso aí olha isso aqui esse aqui é um colega meu lá de Oxford da Inglaterra o que eles fizeram? eles perceberam a ideia mais comum é que a população que não tem escolaridade não entende a ciência portanto não faz uso de informação científica isso é uma ideia equivocada esse aqui é um artigo sensacional que mostra o seguinte ele mostra que gestores de água que na Europa e Estados Unidos em geral a gente que tem doutorado em hidrologia também não usava em proteção climática ainda que houvesse modelos que mostravam muita clareza eu vi exatamente a mesma coisa no Ceará no Ceará tem um carro de represa chove muito pouco antes da construção de represas não existia nenhum rio perene no Ceará nenhum rio perene você consegue imaginar isso? na estação seca todos os rios secavam como é que alguém conseguia sobre o evento ali? conseguia um monte de bicho um monte de gente aí começou a fazer represa hoje tem tanta represa no Ceará que se tirar uma foto um flash do espaço reflete com tanto espelho d'água que tem ali mas o que acontece é o seguinte a gestão de água é extremamente conservadora conservadora no sentido que entre usar água e manter um reservatório existe uma tendência a querer manter um reservatório mesmo que a temperatura média da atmosfera seja muito alta e o sol também faz com que a água se evapore mesmo sabendo que a água vai evaporar existe uma tendência de conservar um reservatório no Ceará e é uma questão cultural eu vi criança brincando na chuva ou seja começar a chover o pessoal fica no setor o pessoal fica muito feliz sai para estar o banho de chuva deixa a chuva cair e tal e aí começa a fazer aquela água que corre no meio fio a criança está fazendo represa a ideia de conservar a água do Ceará está tão enraizada na cultura é o que acontece eu participei de um projeto que um hidrólogo indiano um gênero da hidrologia que é professor da Universidade de Columbia em Nova York ele criou um modelo que acoplava modelos de hidrologia com modelos meteorológicos de modo a poder usar a água com maior eficiência em que sentido no sentido que se você tem água no reservatório e não está usando ela e você tem duas comunidades de agricultura que estão brigando entre eles pela pouca água que corre no rio isso é muito recorrente conflito por água no semiárido está correndo água no rio o pessoal começa a usar e se você usa um pouquinho a montante você prejudica o pessoal a gente usar se você usa rio acima você secar o rio o pessoal rio abaixo fica sem água tem muito conflito então qual que é a ideia se você tem uma previsão de que vai chover no ano seguinte o que é mais racional libera um pouco mais de água agora diminui o conflito aí o nível da represa vai baixar mas a hora que vem a chuva no ano seguinte a chuva vai repor o volume de água da represa então você está minimizando o conflito transformando a água em riqueza econômica que obviamente a água no reservatório vai transformar em atividade produtiva isso diminui o conflito ninguém queria fazer isso ninguém queria fazer e aí o que ele fez ele fez uma análise mostrando que a confiabilidade do modelo era 95% o que significa isso na prática como foi que ele encontrou para explicar isso para os hidrólogos falando em hidrólogos falando em camponês gente com formação universitária e conhecimento com o mestrado do mestrado do quadrado 95% de confiabilidade do modelo significa que o modelo vai errar um ano em cada 20 e aí o que acontece em 19 anos a eficiência da coisa toda vai ser maior de maneira agregada do que o que você vai perder naquele único ano em que o modelo não prevê direito a coisa então assim naquele ano você vai perder um pouco mas nos outros 19 você vai ganhar muito mais de modo que no agregado você vai ter uma produção de riqueza maior vai diminuir o conflito não queríamos saber não queríamos conversa e aí foi aí que eu entrei me chamar para eu tentar entender o que estava acontecendo a vida o que o povo ou seja a atitude das pessoas é terrível que é absolutamente irracional e aí me contratavam e eu fui fazer a pesquisa no Ceará eles escreviam um bocado de coisas sobre isso mas fundamentalmente a ideia é assim o sistema político funciona de acordo com regras muito específicas é que nem futebol tem um amigo economista que ele é louco o futebol ele é americano futebol sóccer ele é maluco para o futebol e ele tem duas teses fundamentais que ele tem vontade de testar quantitativamente estatisticamente parece que eu já fui testado ele falou a primeira tese é que a melhor maneira do goleiro defender o pênalti é ele ficar parado no meio eu tenho certeza disso eu vou ver que ele queria testar isso estatisticamente isso lá dos lados é uma bobagem você percebe como ele gosta de futebol porque nas horas vagas ele continua pensando estatisticamente e a segunda coisa que ele diz que a estupidez maior que o futebol tem no Brasil é que ele demitiu um técnico depois de uma x quantidade de derrotas porque ele fala o seguinte se você olhar tudo na natureza ou quase tudo você vê isso aqui certo ou não? sim então assim é burrice demitir um técnico aqui por quê? o que vem em seguida? essa é você é o pensamento de economista ou seja não sei se sobrevive a uma análise qualitativa mas enfim mas enfim qual que é a história de o que o pessoal não usava não tinha uma reação racional então dizer o seguinte o mundo político tem formas de se organizar que são muito peculiares quando existe uma crise social de qualquer natureza existe a percepção no mundo político de que alguém um culpado precisa ser apresentado para a mídia e precisa ser penalizado por causa disso não é? então assim se tem uma crise se tem uma crise de água o diretor da agência de água se for uma agência estatal vai ser demitido e vai ser outra pessoa vai ser colocada no lugar se for uma crise ligada com outro intercurso natural não é uma coisa então foi isso que me explicaram e aí o que me explicaram é o seguinte essa história de 95% de confiabilidade de uma crise em 20 anos é impossível fazer o sistema político absorver essa informação o sistema político não consegue absorver essa informação de modo que dos 20 anos eu sei que um ano vai ser a crise e essa crise pode ser o ano que vem não é o 20 de um ano certo ou não? está distribuída de maneira igual a esses 20 anos ele fala pode ser o ano que vem só que quando essa crise acontecer eu vou perder a minha empresa porque eu não vou conseguir explicar para o governador nem para a imprensa que existe um modelo de maximização da eficiência e que é esperado que em um ano vai ter crise mas em outro 19 a coisa toda vai melhorar essa é a resposta portanto o comportamento dos hidrólogos de maneira absolutamente compreensível tinha que levar em consideração a cultura política da região e isso era a maneira mais racional de funcionar porque se os hidrólogos não prestaram atenção na política isso pode desorganizar o funcionamento da hidrólogia no estado essa foi a conclusão o Steve Rayner e os seus colegas chegaram exatamente a mesma conclusão na Califórnia viram a mesma coisa exatamente a mesma coisa eles viram uma coisa a mais que eu vi também mas não escrevi mas eles viram a primeira coisa é o pessoal da Califórnia disse isso quando eu ver uma crise as cabeças vão rolar e vai ser a minha portanto não vou usar nada que aumenta a minha incerteza mesmo que aumente a eficiência se aumentar a incerteza eu não vou usar a segunda coisa que ele ouviu lá o hidrólogo dizendo o que você está propondo é aumentar a modelagem matemática de modo a dar uma em que a decisão passa a ser feita de maneira autônoma através do modelo matemático e eu eu hidrólogo perco o meu papel de tomador de decisão e os hidrólogos em geral não gostavam disso eles queriam ter o papel de tomar a decisão de fazer uma análise individual cerebral do negócio de tomar a decisão o vínculo que eles tinham com o funcionamento da água era um vínculo quase pessoal subjetivo emocional e aí o que o engenheiro propõe é automatizar tudo eu crio um software você bota ali e imputa o artefundo você faz o que o artefundo diz e não precisa se automatizando não mais e aí o engenheiro isso não é legal faz 50 anos que eu tomo a decisão que eu vivo isso é o que me dá identidade profissional é a decisão que eu tomo eu acho que é um modelo que vai tirar de frente esse é um outro modelo que uma outra razão pela qual eles rejeitavam uma melhoria tecnológica o mesmo raciocínio se aplica a transferência tecnológica de países desenvolvidos para países desenvolvidos às vezes você tem uma transferência de tecnologia mas a nova tecnologia não funciona no país desenvolvido e você tem razões que às vezes são muito parecidas com essas mas vocês estão entendendo a lógica da pesquisa qualitativa? você precisa fazer o que para chegar a esses resultados e isso que a gente vai ver agora o que exatamente é a pesquisa qualitativa com respeito a ações reais no mundo mas antes deixa eu mencionar esse arquivo que eu publiquei nesse livro e eu vou dar isso aqui com um exemplo muito interessante que é o seguinte você percebe que quando o hidrólogo ou o engenheiro que fez o sistema que incorpora modelagem atmosférica com modelagem hidráulica ele está falando uma língua que o técnico entende o hidrólogo tem treinamento de meteorologia óbvio que faz gestão de água no planeta e não está crescendo chuva ninguém então o hidrólogo não entende do que o engenheiro está falando ele pode ter outras variáveis envolvidas mas ele não é estampo e quando o engenheiro fala isso vai aumentar a eficiência do sistema o hidrólogo sabe exatamente o que é isso e é óbvio que o hidrólogo valoriza isso também mas ele tem coisas mais fortes puxando para o outro lado o que eu vi trabalhando com camponeses é que às vezes o que o camponês faz com a informação científica é completamente diferente do que o cientista acha que é a utilidade da informação científica e quando o cientista produz um pedaço de informação e dissemina o cientista tem uma certa ideia de como é que ela tem que ser usada então às vezes o uso é completamente diferente esse camarada aqui é o Martins ele já faleceu foi um grande amigo do Ceará e ele era líder de uma associação de irrigantes na cidade do sul do Ceará que se chama ICO ele tem um uma surga grande lá do lado e aí eu cheguei na comunidade comecei a conversar com as pessoas me indicavam conversar com o Martins comecei a conversar com ele eu perguntei você usa dados meteorológicos quando você toma a decisão da sua produção agrícola ele falou não, não, não eu sou irrigante eu preste atenção na verdade se tem água no açude aí ele falou é óbvio que para pegar o açude precisa chover mas o açude ele é um buffer é um buffer de alguns anos você precisa não chover vários anos para secar o açude então se o nível do açude estiver bom pode chover ou não chover esse ano que para mim eu vou usar água no açude o que eu notei lá na cadeirinha o Martins não usa informação meteorológica de nenhuma natureza aí ele me convidou para tomar um café na casa dele olha que uma ocasião simples parede de barro e tal a hora que eu entro na casa dele e olho tem uma sala de estar ali a hora que eu olho na parede o que eu vejo entre uma foto do Papa João Paulo II e mais para cá tinha uma outra desenha da Santa Ceia um gráfico meteorológico que é um gráfico de anomalisa a temperatura da superfície do oceano o que significa isso é um gráfico muito comum na meteorologia mostra o quão a temperatura do oceano está acima ou abaixo da média histórica então se você fazer média de temperatura quando a temperatura está acima tem uma cor mais vermelha quando está abaixo tem uma cor mais fria e esse é um gráfico clássico para representar o fenômeno é um ninho porque o alninho envolve o aumento da temperatura do pacífico tropical eu olhei entrei na casa dele e falei o que é aquilo ali? ele falou não sei o outro não sei o que é um alninho de 98 foi um alninho muito forte eu falei para ele você não tinha me visto que você não usava informação climática? você tem esse aparelho ele falou não fiz um curso com o pessoal da agência meteorológica e eles passavam não os papéis eu achei tão bonito essa imagem eu recortei o que eu dei aí na palestra eu preciso dizer meus amigos meteorologistas que existe uma função decorativa eles nem sonham na verdade mas eles sonham e sonham porque você entra na agência meteorológica está cheio de caminhão meteorológica e volta e eu tenho certeza que eles acham bonito eu também acho bonito as pessoas estão descoloridas estão fatos coloridos legais até falei para o principal vamos aumentar vamos botar na sala e aí eu vejo lá na sala no matinho e eu falei para você falar que tem uma função decorativa talvez eles devam incorporar isso no rol de nosso objetivo informar a economia e decorar a casa das pessoas bom mas aí eu fiquei tento de sentir na comunidade para entender que não era essa a função desse gráfico não era essa a função talvez fosse também mas tinha uma função muito mais importante que essa o Martins era um líder comunitário qual era a função do líder ele tinha estudado dois anos na escola fundamental tinha só aprendido a ler e escrever mas ele era um cara incrivelmente inteligente e curioso ele assistia todo dia tudo foi na televisão estava lá no senhor ele assistia estava absolutamente antenado ele falou para mim que ele queria na Califórnia ele olhou para mim para ele entender porque eu estava trabalhando com o americano então meu sonho é para a Califórnia então ele morreu sem ele eu falei por que você quer ir para a Califórnia ele falou porque a irrigação na Califórnia é incrível aqui você tem 200 hectares irrigados precisa de 200 pessoas para gerenciar na Califórnia você tem 2 mil hectares com 3 pessoas gerenciando eu quero ver isso o que aconteceu na Califórnia é super ligado mas enfim ele era líder comunitário e aí eu comecei a fiquei um tempão com ele ali uma próxima duas semanas observando as atividades cotidianas dele e tal eu percebi que ser líder comunitário implicava uma série de responsabilidades uma das mais importantes era fazer a minha ação diplomática entre os produtores locais e os camponeses e os agrônomos do Estado os Estados tem em geral empresas de extensão agrícola então você tem agrônomos viajados para o Estado distribuindo sedente e principalmente recomendações técnicas etc e aí eu percebi o seguinte que recorrentemente no Ceará os agrônomos eles eram jovens muitos jovens sem sair de uma universidade a maioria deles eram ou de Fortaleza ou de região próxima à Fortaleza e eles não sabiam navegar as regras do mundo social do sertão então qual é o comportamento típico não de todo mundo mas de grande parte dos agrônomos do Estado o camarada chegava aquele carrão com o logotipo do Estado descer do carro já com roupas da cidade falando uma língua da cidade e rapidamente começava a dizer tudo o que os velhinhos estavam fazendo de errado e isso era entendido como absolutamente uma queda de etiqueta era falta de educação fazer isso porque no mundo rural os velhos são autoridade você não começa se você é um moleque e acabou de sair da sala você não sai dizendo que os velhos estão fazendo de errado então isso irritava muito as comunidades rurais mas ao mesmo tempo esses camaradas trazem informações que são importantes sobre créditos rurais que o governo vai colocar em funcionamento sobre sementes etc então assim era importante ter a visita deles mas a visita deles era muito incômoda por essa falta de educação falta de educação no sentido de não entender as regras sociais é aí que o líder comunitário era muito importante o documentário era o cara que fazia a educação ele controlava o agrônomo do Estado e recebia as coisas e repassava para a comunidade agora que língua que o agrônomo do Estado falava? a língua dos técnicos então era fundamental para o Martins para justificar para legitimar o papel de líder comunitário dele que os membros da comunidade dele entendessem que ele era capacitado para interagir com os técnicos do Estado o que dentre outras coisas significava ele dizer que ele entendia aquela linguagem escura da ciência que os outros não entendiam e como é que ele podia dar demonstrações disso que fossem sutis o suficiente para não ser outra quebra nos padrões de educação ele simplesmente pendurou um gráfico científico na sala de Estado de modo que todo mundo quer visitar ele percebi ali que ele é um cara capacitado do lado eu falei que tinha o Papa João Paulo do lado a Santa Ceia do outro mas os outros quadros eram certificados de conclusão de custos que ele fez com a gesta do governo com a ONG então ele tinha que sinalizar para a comunidade dele que ele era um cara preparado para atuar como líder comunitária porque obviamente sempre tem gente querendo tirar é um problema político então o que eu entendi é o seguinte eu falei caraca que interessante isso ele está usando a informação climática para resolver um problema político dele ali um problema de justificar e legitimar sua própria posição é óbvio que ao fazer isso ele estava disposto a informação científica ele aprendia sobre a informação científica ele efetivamente era capaz de entender essas coisas a explicação que ele me deu sobre a União foi absolutamente equivalente ao que eu tinha escutado na agência meteorológica aí o ponto aqui é o seguinte o ponto é essas cilvas da informação científica ele é menos legítimo do que eu uso mais propriamente econômico no sentido de não, eu vou pegar essa informação para eu decidir que tipo de cultura ou cultivo que eu vou fazer esse ano é menos legítimo nesse ano eu publiquei coisas dizendo que esse uso não é menos legítimo porque na verdade é exatamente na garantia de que o líder comunitário seja bem como o Martins que isso possibilite que a informação científica chegue a todo mundo e se ele precisa fazer esse uso político da informação isso é positivo isso não é negativo mas um artigo que eu estou preparando agora na verdade eu junto vários casos semelhantes desse dizendo que recorrentemente a ciência ela é acusada de ser irrelevante ou as pessoas não entendem ou a ciência está trancada nos seus muros na torre de marfim que a comunicação com a sociedade é muito ruim e tal e aí o argumento desse artigo que eu estou preparando agora é o seguinte bom, isso tudo obviamente existe mas uma parte disso é que o radar da ciência está focado em coisas muito limitadas então a ciência acha que o uso da informação que ela produzir só é eficaz se virar para a produção econômica mas isso é miopia na verdade porque o mundo não se resume à economia então um bocado de outras coisas importantes no mundo inclusive para fazer a economia funcionar e para fazer a ciência funcionar e um desses universos é o negócio da política mas a política não é uma coisa ruim é fundamental a política do radical grego pobres é a gestão da coletividade é óbvio que precisa ter política em todos os níveis então que a informação científica esteja imbrincada de uma certa forma com a política alguns cientistas veem isso como um horror isso na verdade é romantismo é óbvio que essas coisas estão misturadas e o meu argumento no artigo é se a ciência particularmente nesse caso a meteorologia tivesse aberta para enxergar outros usos igualmente legítimos talvez a percepção de que ninguém usa o que eu faço caísse para a terra pelo menos fosse menos inflamada bom mas esses explicores você só consegue ver com uma pesquisa qualitativa em que você fica um tempão na primeira que o seu ano está acontecendo isso chama-se etnografia eu vou falar para vocês eu sugiro que a gente faça cinco minutos de intervalo e a gente volta pode ser? pode até esse momento eu fiquei trabalhando mais em questões conceituais da metodologia qualitativa e nós vamos falar agora sobre um aspecto mais mais prático então eu vou discutir três métodos qualitativos que são os três métodos mais comuns disciplinas diferentes tem formas diferentes de organizar isso mas eu peguei três grandes áreas se você olhar na literatura eu vou frequentemente dividir isso em subgrupos de métodos mas esses três são os mais comuns o primeiro é a realização de entrevistas com muitas variações eu vou entrar nisso daqui a pouco para a gente olhar com calma a segunda análise de conteúdo significa dizer você recolhe evidência material no mundo e você analisa essas coisas o exemplo mais típico é por exemplo o uso do material de imprensa então se você quer tentar estudar como é que uma determinada comunidade percebe alguma coisa então você pode começar fazendo uma coleta de artigos de jornal para ver como é que a coisa é apresentada pela imprensa mas muitas outras coisas também uma coisa que eu reparei muito rapidamente na minha pesquisa no sertão cearense é que uma forma muito interessante de comunicação é literatura de cordão não sei se vocês sabem o que é isso já ouviu literatura de cordão o nordeste tem formas muito interessantes de poesia popular e o cordão é uma forma de imprimir essas maneiras cantadas de comentar sobre fenômenos da realidade em livrinhos pequenininhos eles são vendidos numa corda por isso você comentar sobre o cordão mas é muito interessante que existem poetas cordelistas que eles produzem o tempo inteiro novos poemas de cordel sobre eventos correntes então por exemplo eu comecei a fazer minha pesquisa de cá funcionar em 2002 e aí um dos primeiros cordéis que eu comprei tem uma coleção enorme eu comprei vários os primeiros cordéis que eu comprei era um cordel que falava sobre 11 de setembro o ataque a corrigeiros o camarade escreveu um cordel sobre isso eu tenho cordéis mais tradicionais eu coletei todos que tinham respeito a chuva seca a cidade e tudo mais teve um cordel interessante sobre a transposição de São Francisco então você tinha a parte sul do nordeste contra a transposição e a parte norte do nordeste a favor da transposição quem aceliava estava contra quem recebeu estava a favor e aí eu tenho sobre isso também esse é o tipo de exemplo de conteúdo que você recorda para você analisar ou fotografias em terceiro lugar uma metodologia chamada observação participante que algumas pessoas usam a palavra etnografia como sinônimo existem outras formas de usar etnografia mas observação participante é a a ideia de uma pessoa submergir dentro de um certo universo social cultural e ficar compartilhando a vida cotidiana por tempo suficiente até que o pesquisador ou a pesquisadora aprendam ou entendam as lógicas de funcionamento daquele grupo coisa por volta aí a gente fala um pouco mais eu quero falar um pouquinho primeiro sobre entrevista porque o entrevista de certa forma é uma ideia intuitiva no caso de gente eu tenho certeza que vários de vocês pensaram em fazer isso e perguntei quem ia fazer métodos qualitativos ninguém falou sim mas eu sei que vários de vocês tem a realização de entrevista como um elemento da pesquisa então é importante a gente falar um pouquinho sobre a questão das entrevistas porque no maior apesar de ser uma ideia intuitiva existem pessoas que não são óbvias na realização da entrevista e aí eu vou colocar já algumas questões para a gente ir falar a ideia que eu falei que uma foto deu há muitos anos atrás entrevistando um camarada lá do Setão do Ceará que comandou na casa dele lá para o líder comunitário também a primeira questão importante é a seguinte a ideia mais direta é que se eu quero saber o que uma pessoa faz eu vou lá e pergunto para ela e aí existem uma série de problemas com essa ideia é que a pessoa me conta o que ela faz e portanto eu tenho acesso direto à vida daquela pessoa eu tenho dois pontos um ponto eu vou falar um pouco mais agora depois depois eu vou falar mais de vez a primeira é que é o fato de que uma entrevista quando você pede para alguém te considerar uma entrevista você está colocando aquela pessoa numa situação muito peculiar de comportamento vou elustrar isso dizendo o seguinte para você quero que você me diga se você é capaz de ficar em frente a uma camera fotográfica sem posar eu digo para você que você não é capaz de ficar nem em frente ao espelho sem posar quando você olha o espelho na fração muito pequena de segundo você começou a posar para você mesmo você mostra a sua melhor versão se você falar que não você também estou brincando mas a questão é a seguinte a questão é que se a gente não consegue ficar em frente a uma câmera fotográfica sabendo que ele está em frente a uma fotográfica sem posar quando você pede uma entrevista você está fazendo a mesma coisa uma coisa equilibrada só que de maneira verbal você vem na uma entrevista a pessoa começa a posar verbalmente e aqui tem situações extremas eu tive um grupo de estudantes quando eu era uma pessoa de Rio de Janeiro que decidiu fazer uma pesquisa numa favela e aí eles foram lá da favela e descobriram que tinha uma associação de moradores aí foram falar com o líder dessa associação de moradores aí pediam para o líder dar uma entrevista e aí eles percebem que o líder ele tinha entrevista já tinha um roteiro preparado ele estava tão acostumado a dar entrevista para jornalista e quando alguém pedia não precisava nem fazer perguntas ele saia falando que ele achava que ele achava as perguntas mais recorrentes então esse é o caso extremo de alguém que tem uma versão dele mesmo ou do mundo dele mesmo preparado para consumo no caso consumo de jornalismo mas de qualquer maneira quando você pede para alguém na entrevista você está expondo para a pessoa a pessoa vai reagir se colocando de uma certa maneira para você e essa maneira pode não representar de maneira fiel a realidade por que não? que tipo de elementos podem vir na entrevista que não representam fielmente na realidade? o que se dá? ocultar algumas verdades como é? ocultar algumas verdades tem uma razão que é interessante parece interessante por que eu quero fazer isso? ele pensa pode ser vergonha pode ser guardado ou pode ser guardado pode ser guardado pode ser a questão de segurança pode ser a questão de segurança às vezes ele pode resumir que a pessoa quer saber uma informação ele faz um pré-julgamento do que a pessoa quer saber mas na verdade ele pode a pessoa quer saber pode querer saber outra coisa que ele acha que não esse ponto é fundamental porque isso é um elemento constitutivo do processo comunicativo quando eu falo uma coisa para você eu falo com uma certa expectativa de que efeito isso vai ter sobre você isso é para tomar uma comunicação e obviamente quando você veja para alguém responder uma pergunta é muito comum que a resposta da pergunta seja emoldurada dentro da expectativa que a pessoa acha que você tem mas todas as respostas são relevantes aqui a gente não fala sobre tudo que a gente faz por razões muitas algumas delas existem temas que são inapropriados para uma conversa social simplesmente não toca nesses temas portanto isso nunca vai aparecer na entrevista mas pode ser uma variável importante sobre aquilo depois a pessoa pode não saber quem você é e pode estar se protegendo eu não sei quem é a pessoa vou ficar falando coisas tão importantes a pessoa pode estar falando que ela acha que você quer e aliás recorrentemente as pessoas fazem isso porque elas são legais na verdade ela está tentando te ajudar então ela tenta dizer o que você ou às vezes ela está tentando te ajudar não no sentido uma situação muito recorrente fora do mundo da universidade é que você faz uma pergunta e você quer uma descrição empírica da realidade enquanto no contexto fora da ciência recorrentemente isso é entendido como relação social você falar com alguém é construir uma relação social e a resposta da pessoa é ser legal com você agora o que significa ser legal com você pode ser muito variável porque ao invés de te dar se a pessoa achar que a informação vai se deprimir isso não é ser legal com você então ela pode falar uma coisa que ela quer ser legal com você porque ela acabou de conhecer e está construindo uma relação entendeu e tem outra questão que é fundamental a gente não percebe tudo o que acontece com a gente ou percebe você percebe tudo o que acontece com você por que não como é que você consegue lidar no mundo sem perceber tudo o que acontece com o seu entorno e por que a gente é importante isso por que a gente faz essa seleção nosso sistema como estímulo não dá conta não dá conta de todos os estímulos que você insere por dia você tem que esquecer de noite quando você dorme tem que esquecer 99,9% se você não esquecer você não está pronto para o dia seguinte o seu sistema cognitivo vai ter um colapso a gente não consegue prestar atenção de tudo a gente presta atenção muito pouco na verdade a grande questão é que a gente organiza o nosso mundo de maneira a minimizar os riscos de modo que a gente não precise ficar prestando atenção se você andar na rua preocupado que alguém vai se atacar por trás você precisa ser um psiquiatra existe o risco de alguém que vai se atacar por trás óbvio que existe alguém anda na rua preocupado que alguém vai se atacar por trás só se vai como um psiquiatra como é que a gente faz então a gente cria uma ordem social que existe padrões de sociabilidade de modo que as pessoas não atacam os outros por trás em situações comuns você não só sabe o que vai acontecer atrás de você para se sentir seguro mesmo não tendo medo das costas a gente organiza o mundo para que o mundo seja seguro mesmo nas situações que você não percebe a questão é se você não está percebendo alguma coisa e alguém faz uma pergunta sobre aquilo você não vai ter resposta que não vai dar porque você não está prestando atenção eu vou dar um exemplo mas é um pouco dramático eu sei se eu vou ficar meio chateado mas enfim eu tenho que falar de vocês morava de Guilherme do Copacabana numa época que os boiros estavam explodindo Guilherme tem essas coisas isso é muito emocionante e aí os boiros do Copacabana por alguma razão estavam explodindo literalmente tinha a gente morrendo com os boiros explodindo e a minha filha eu tenho uma filha de 11 anos ela tinha 2,5, 3 anos eu saíva passeando ela na rua e eu percebi que eu tinha que ensinar ela em determinada forma de comportamento de como é andar na calçada por quê? porque passar uma bomboleta ela queria sair correndo atrás da bomboleta qualquer coisa colorida que se mexer ela queria sair correndo atrás e o que eu tinha que falar para ela? não, não, não não, presta atenção na bomboleta você tem que prestar atenção no buraco no boiro na guia no carro no integrador de pizza no cachorro e todas essas coisas tem que prestar atenção esquece a bomboleta obviamente na primeira vez ela não escutou mas eu tive que ficar repetindo repetindo todas as vezes repetindo centenas milhares de vezes até o momento em que ela aprendeu a andar sozinha na rua e aí o que acontece quando ela sai na rua? ela precisa ter atenção no buraco no boiro no cachorro no treinador de pizza e ela passa a bomboleta na filha e ela não vê ou o aluno que chega na universidade e quer fazer exceção científica primeiro tem um monte de ideia legal e está pensando em alguma coisa e tal esquece isso tudo se é bobagem se você quer fazer uma carreira que presta na academia vou te falar qual é o caminho das pedras tem que prestar atenção em tal coisa em tal método de pesquisa escrever de tal jeito e assim você tem que fazer aí o aluno sai deprimido logo na próxima não tem outra coisa esquece isso aqui por baixo você quer ser importante que nem eu você tem que fazer o que eu estou fazendo e blá 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 depois vai na zera não é o que o aluno está fazendo exatamente o que o aluno está fazendo e se passa uma coisa nova com a bomboleta cadeia na frente o aluno não vê mais e aí chega na pós tem que pensar criativo não é assim? tem que fazer um projeto de pesquisa criativo bom o mundo funciona desse jeito a sociedade nos inclui a prestar atenção em algumas coisas do mundo para que o mundo funcione e o custo disso é não prestar atenção em outras e o que acontece é que se essas outras coisas que a gente não presta atenção é parte da entrevista o entrevistado vai falar ou vai responder a outra coisa se pergunta uma coisa ou a outra porque não está prestando atenção naquilo então essas são questões importantes do elemento entrevista bom isso não significa que a entrevista não seja importante é óbvio que dependendo do tempo que você tem do curso que você tem às vezes a entrevista é um instrumento que você tem que usar você tem que elaborar um roteiro de entrevista depende obviamente de que tipo de formato você está usando eu já vou chegar aí mas o ponto é se você tem coisas muito específicas para perguntar é bom você não deixar para improvisação o roteiro é a sequência de perguntas a parte mais importante aqui é fazer um teste de piloto dessas perguntas isso é uma recomendação absoluta pragmática mas é muito importante não existe garantia nenhuma de que a pessoa que está respondendo as perguntas para você interpreta a pergunta que você está fazendo da mesma maneira que você interpreta a pergunta como é que você pode garantir isso que aquela pessoa vai entender exatamente o que você está perguntando então é um exemplo dramático para vocês eu trabalhei como economista norte-americano e a gente decidiu fazer uma pesquisa de questionário com agricultores do Ceará e a gente entrevistou 500 agricultores contratou uma equipe de estudantes para aplicar os questionários e antes disso a gente fez o teste de piloto o questionário de economia está sempre uma loucura era tipo tinha 40 páginas o questionário era a tarde inteira demorava o agricultor respondido mas enfim e aí o que a gente fez pegou um grupo de 20 agricultores que tinha um perfil igual ao perfil da população geral que a gente ia entrevistar e a gente entrevistou esses 20 prestando atenção não na resposta mas na cara que eles faziam quando a gente fazia a pergunta o que a gente queria saber é se quando a gente fazia a pergunta a pessoa fazia a cara de quem não estava entendendo o que a gente queria isso era uma coisa a gente fez com uns 20 agricultores depois a gente pegou alguns líderes comunitários leu com eles o questionário esses livros comunitários que são bilingues que falam a linguagem da ciência a linguagem da população a gente leu junto o questionário e o líder ia dando sugestão essa frase o pessoal não vai entender a gente tem que reescrever de outro jeito e aí a gente fez isso por um mês fazendo isso mas estava pronto o questionário e começaram a aplicar dos 500 agricultores quando estava na metade teve um dos estudantes que estava trabalhando com a gente que veio falar comigo e ele falou olha nós temos um problema com uma questão aqui eu falei ao menos qual é o problema a gente pergunta qual que é o lucro da atividade agrícola da pessoa falou só que quando eu faço a pergunta eu percebi que recorrentemente os agricultores eles usam lucro e renda como sinônimo faturamento e lucro como sinônimo na linguagem da contabilidade da economia não são sinônimos o lucro é faturamento menos custo mas particularmente naquela comunidade um bocado de gente se referia a lucro como faturamento como total de dinheiro que recebeu só que a gente não percebeu isso no teste piloto foi um dos estudantes que percebeu isso durante a aplicação ele veio falar comigo eu falei caraca aí eu comuniquei com o economista que estava nos Estados Unidos expliquei para ele a situação ele falou nós vamos ter que jogar o resultado das 250 questionários que a gente já tinha mexido daquela questão nós vamos ter que descartar todos os resultados essa questão está no ano nós vamos analisar as outras e essa aqui a gente perdeu porque a gente sabia de última que as respostas a gente não ia conseguir ser verdade então é fundamental o teste piloto no sentido de você sintonizar a linguagem com a linguagem que o público que você estava trabalhando fala e você percebe que não é uma questão de tradução em termos de língua se a gente olhar o Brasil existem milhões de línguas que são faladas no Brasil línguas no sentido de variedades da língua então quando eu comecei a fazer minha pesquisa para os meteorologistas formalmente eles falavam português mas eles falavam português com geotécnico que eu não conhecia era a mesma coisa que falavam língua estrangeira tive que comprar a minha introdução de meteorologia e ficar lendo tomando nota dos termos principais para poder acompanhar as reuniões ela era similar a aprender outra língua aí quando eu fui para o sertão do Ceará eu não entendi absolutamente nada das pessoas que falavam e elas não entendiam no restaurante você está no restaurante para pedir comida eu e o braçom a gente não se entendia demorou uns três meses para o meu ouvido e se acostumando com aquelas falas diferentes de construir frase e para eu aprender a mimetizar aquilo começar a falar daquele jeito aí efetivamente a coisa começou a funcionar melhor então é muito importante isso se reflete aqui na questão da entrevista e você fazer um teste piloto com as questões ou seja a linguagem não é transparente a linguagem é uma variável importante de pesquisa vocês comunicam com as pessoas através da linguagem se você não pensar nisso você vai acabar perdendo tempo e recursos porque a coisa vai dar errado depois formalmente tem três formatos de entrevista ainda que isso seja uma distração porque na prática você pode fazer coisas híbridos uma entrevista desestruturada é uma entrevista em que você não tem um roteiro pré-estabelecido ou seja uma entrevista exploratória você não sabe o que está acontecendo você quer saber o que está acontecendo qualquer coisa que a pessoa te falar é informativo eu sou sagrado então assim a pessoa ela decide qual é o caminho da conversa uma entrevista semi-estruturada é uma entrevista em que você tem um tema você precisa de informação sobre alguma coisa mas você não tem uma sequência necessária de perguntas a conversa pode ser mais ou menos informal desde que você consiga a informação que você precisa você pode até ter um roteiro de perguntas só que no meio da conversa a pessoa pode fazer uma direção e começar a falar de outra coisa depois você puxa mais de volta não tem uma sequência necessária e a entrevista estruturada é uma entrevista em que a ordem das perguntas importa por que uma entrevista a ordem das perguntas importaria? porque a ordem das perguntas pode afetar respostas sim ou não? ou seja, quando você faz uma pergunta você está pedindo para aquela pessoa pensar uma coisa então você faz a pergunta seguinte a pessoa acabou de pensar a resposta anterior e isso afeta a resposta da pergunta seguinte para alguns tipos de pesquisa é importante isso pensar isso como a sequência de raciocínio que você está dirigindo na pessoa pode afetar as respostas que você está tendo se isso é importante você tem que pensar na ordem das perguntas na área de pensar do formato também existe uma diferença se você está com uma plantieta perguntando a, b, c ou se você só está batendo papo com a pessoa mesmo que por dentro você já tenha seguido o roteiro na sua cabeça a resposta do interessado vai mudar conforme essa sua atividade vai, vai isso tudo é importante vou chegar a isso aí mas é importante no sentido de um grau de formalidade da situação como a própria situação da entrevista é recebida dentro do contexto cultural ele já chegou a isso um ponto importante é que você tem que produzir material de pesquisa na entrevista como é que você produz material de pesquisa se você estiver só escutando sem fazer nada você está com uma chance enorme de perder o material de pesquisa não pode estar na sua cabeça tem que estar fora de sua cabeça como é que você vai fazer isso pode ser um gravador pode ser um vídeo pode estar escrevendo as respostas conforme o nome impresso mas a pior alternativa é que isso fique na sua cabeça essa é a pior doutora eu queria saber quanto a apresentação do eu se o anonimato atenua tem alguma afeta as distorções sociais isso é importante por uma série de razões a primeira razão a primeira coisa importante é a seguinte as pessoas não tem obrigação de falar com você começa por aí você pode se achar muito importante o que você é cientista universitário nessa instituição orgulhosa chamada academia isso por um carbo de rio no mundo significa patavina nada tudo o que a pessoa faz é mais importante para falar com você de modo que você está falando para você ela está fazendo um favor o mínimo que você pode fazer para retribuir o favor é tratar a direita e uma das questões importantes é garantir que se a pessoa quer um anonimato se ela quer ser do anonimato ela tem esse anonimato ela precisa saber disso aliás isso é parte de um protocolo de ética vocês todos vão ter que submeter a proposta para a página da plataforma brasil do código de ética e ali a garantia do anonimato é uma questão fundamental mas tem situações bizarras a respeito disso mas elas são bizarras justamente porque são exceções por exemplo eu não escolhi para vocês mas a minha pesquisa de mestrado foi com hooligans o que são hooligans? os torcedores de futebol que gostam de se comportar imanevelmente e foi na Argentina não foi na Argentina não foi na Argentina não é? mas eu você percebe que o anonimato é fundamental na antiga de pesquisa como essa se você vai fazer a pesquisa tem um caso o mais bizarro que eu conheço é o caso de um americano que foi fazer a pesquisa na Sicília na Itália na década de 60 e ele fez uma pesquisa antropológica no bilarejo que era todinho controlado pela máfia do bilarejo tudo que aconteceu ali na máfia o poder principal da cidade é a máfia e o que ele faz? ele ficou um ano ali estudando como a cidade funcionava voltou para os Estados Unidos publicou um livro e quando ele publicou o livro ele mudou todos os nomes mudou o nome da cidade de uma forma ele era ensinando o mato ele não disse qual é a cidade exatamente mudou todos os nomes dos personagens depois dos anos ele volta do bilarejo o pessoal está muito bravo com ele você mudou meu nome no livro? ele estava se protegendo ele protegendo o que? tipo ele me protege a máfia da você mas enfim não importa não importa não importa o que é máfia é crache naquela naquela momento da história a máfia achava que tinha o poder total 20 anos depois todo mundo preso uma parte das pessoas só preso eu quando fiz minha pesquisa com torcedores de futebol suportamente violentos eu enfim comecei a fazer parte do livro da torcida e eu ficava com eles o tempo inteiro na Argentina eles só montaram o chamado chimarrão já viu mesmo chá, mago para burro quente não sei como você consegue tomar isso e aí tem um ritual todo mundo senta em círculo e passa o chimarrão para os outros e eu sempre o dia eu descobri que um cara ia tomar um chimarrão com açúcar e leite que é como eles dão para as crianças é sensacional você está toando o cara eu continuo participando do ritual mas eu compartilho com o cara o resultado é que o cara está ficando droga a gente acabou ficando muito amigo porque a gente compartilhava o chimarrão e aí assim o cara acabou contando todo o esquema de tráfico de droga dentro do estádio e o que eu ia fazer com isso depois? nada nada eu publiquei estavam minhas notas de campo guardadas afinal a parte de ética do processo é você me conta o seu mundo e eu te protejo não importa o que você faça trabalho de ciência social não é de polícia aliás uma descrição que eu nunca fiz essa descrição mas se eu fizesse seria eu obviamente ia trocar todos os nomes ia trocar o bar ia trocar o time ia trocar tudo mas seria de continuidade primeira para a polícia se a polícia efetivamente estivesse interessada em trabalho no tráfico de drogas que não era direito que é uma outra questão mas essa questão da 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 mas no que respeito a isso daqui em geral as questões abertas desestruturadas você faz no começo da pesquisa quando você está numa etapa mais produtória na medida que você vai chegando mais para o fim você já formou o e-bots você já está de certa forma trabalhando os seus dados então as últimas pesquisas são já bem estruturadas você vai fazer entrevistas para pegar exatamente a informação que é o gap e o seu dado você lê tudo está faltando uma coisa você vai lá para pegar aquilo ali então em geral ao longo da pesquisa as coisas vão se estruturando mais se você fizer um formato estruturado e durante a entrevista ou um entrevistado reportar algo que não estaria assim ele te pedir para incluir o que que pois é a questão é o seguinte a questão da importância da ordem das perguntas é mais comum em psicologia e em economia se você está tentando efetivamente modelar o processo de tomada de decisão esse é o contexto em que quando você induz a pessoa a pensar em alguma coisa numa pergunta na pergunta seguinte ela está com aquilo na cabeça e isso vai afetar a resposta a maioria das entrevistas não tem essa preocupação então se você está ainda em uma etapa exploratória e a pessoa faz uma digressão a gente começa a te contar coisa interessante você obviamente registra tudo que você registrar depois do trabalho em que parte do trabalho que normalmente se insere essas informações não ou nesse colégio de dados isso a gente raramente você vai colocar todas as informações que você colocou no trabalho também nunca a gente faz isso uma dificuldade com jornalista é justamente isso que o jornalista está acostumado a sair na rua a coletar o mínimo de informação necessária para fechar o artigo voltar para a redação e mandar o artigo para frente então o jornalista está acostumado a coletar só aquilo que precisa na pesquisa acadêmica você coleta muito mais do que você precisa e aí uma das razões disso eu vou falar em seguida que é como é que você sabe que você entrevistou a pessoa certa uma piada que tem na antropologia é o seguinte você chega na ilha do pacífico para estudar na comunidade é qual a pessoa a primeira pessoa que vai falar com você é o maluco da comunidade porque todas as outras pessoas estão ocupadas se você basear todo o seu trabalho no que o maluco te falou só vai ser um bom trabalho se for um trabalho só bom que isso caso contrário está correndo o risco de ter dados muito ruins e aí como é que você sabe que você tem dados bom o suficiente segura aí que eu já chego aí tá bom acabamos de falar disso né tranquilidade confidencialidade conceito muito informado isso é parte do protocolo de ética a pessoa ela só participa na entrevista só entender quais são os objetivos métodos da pesquisa e concordar com eles obviamente agora a pessoa pode tentar se livrar de você não não sou eu quem fala a você você fala quem é meu primo ou meu cunhado ele que sabe a escolha a maneira de se brincar do cunhado se ele gostar do entrevistador manda o entrevistador e o que está comendo a pessoa pode ela pode tentar se livrar de você recorrentemente no que diz respeito isso é importante no que diz respeito a pesquisa de caráter qualitativa para entender como a coletividade funciona qual a coletividade toma decisões e em que diz respeito a problemas ambientais problemas de lixo problemas de educação ambiental isso tudo é muito importante entender como a coletividade funciona não como deveria funcionar como ela funciona você não está querendo que a pessoa te dê a resposta certa você está querendo que a pessoa te dê a resposta que a pessoa acha que é a resposta certa não que você acha então isso é importante quando a pessoa fala eu não sei muito esse respeito o que a pessoa acha que você está querendo a resposta correta é importante dizer a pessoa não tem resposta correta eu quero a sua opinião é você mesmo não tem esse lance que é a pessoa a pessoa certa eu quero a sua opinião estão entendendo? isso é uma diferença fundamental entre uma forma mais positivista quantitativa e uma verdade qualitativa se você quer entender por que as pessoas se comportam e não se comportam por que elas produzem lixo se a educação ambiental funciona ou não funciona por que razão você tem que entender o que está acontecendo ali e não o que você acha que iria estar acontecendo ali se você soubesse se está acontecendo ali não precisava pode fazer isso aqui isso daqui é importante você precisa obviamente pedir permissão antes de começar a tirar foto de novo é o fato de você ser acadêmico não te dar carta branca para se comportar mal no mundo está passando agora no congresso uma lei de abuso de autoridade em geral é para juízo delegado deve ser para acadêmico também que acha que só que é acadêmico pode tirar tira em foto qualquer coisa precisa pedir permissão tinha um grupo da ONU que queria fazer sombra com banda eles foram no terreiro e eles estavam juntando a minha disciplina com a disciplina de audiovisual com a comunicação eles queriam fazer a mesma coisa o filme sobre o banda chegaram no terreiro para falar com a liderança e eles falaram vou consultar aqui as outras pessoas a resposta foi não e por que a resposta foi não? porque tem muito estigma associado a um banda tinha um monte de gente importante que ia naquele terreiro que ia ser visto em filme uma mistura de racismo discriminação e estigma aí os irmãos tiveram uma ideia sensacional eles fizeram um filme no nível dos tempos eles fizeram produziram a pesquisa em que você escutava o áudio e via só os pés das pessoas punindo o negócio que eles fizeram mas é algo que ia preciso negociar essa questão de filmagem e gravação e outra coisa é o seguinte os psicólogos ensinaram que existe uma maneira de conduzir uma entrevista e você precisa dar feedback para a pessoa você faz uma pergunta a pessoa responde você não fala não, vai acabar com a entrevista inclusive se a resposta é longa você precisa ir dando feedback no meio a gente faz isso em conversação se a pessoa está encontrando um troço e vai respondendo com a cabeça respondendo visualmente os psicólogos são especificamente explícitos a respeito a respeito a respeito a respeito você repete as três últimas palavras da última resposta e fala uma pergunta a pessoa te respondeu um troço você responde as últimas três palavras e fala uma pergunta e a pessoa continua contando coisas depois aplicação do questionário questionário é interessante porque ele pode ser parte de uma pesquisa consultativa também eu falei com vocês o social aplica um monte de questionário depois faz análise quantitativa dessas respostas mas pode ser quantitativo também a gente está passando questionário para na verdade ter a voz das pessoas tentar entender o que elas estão o que elas estão a respeito preparação da estrutura é a mesma coisa que eu falei na entrevista o que tem de diferente agora é a questão de que tem um pouco de questionário que tem na internet tem plataformas de internet você entra ali você lavou o questionário Google Docs faz isso Survei Divo faz isso tem várias plataformas só que é muito importante pensar se as pessoas para as quais você vai passar o questionário convidar para participar se elas têm habilidade suficiente para fazer isso em que sentido no mínimo o pessoal precisa ter um índice de alfabetização consciente você não vai partir desse pressuposto dependendo do seu tema de pesquisa está trabalhando com população tradicional está trabalhando com população com comunidade você partir do pressuposto que eles têm habilidade total da língua melhor que você tem que pode entrar no questionário para encher com tranquilidade você está se arriscando a na verdade não produzir informação boa ou seja numa comunidade em que as pessoas têm dificuldade com a língua se você aplica um questionário online você está filtrando os resultados no sentido de só receber resultado de quem fala direito ou quem tem facilidade com a língua isso é um filtro que pode de certa forma contaminar os seus dados porque em geral o comando da linguagem está muito fortemente correlacionado com o lugar social ou com renda com essas coisas no Brasil o questionário online você também deve ter porque tem por quem tem acesso ao conceito exatamente essas coisas são importantes de pensar outra coisa é o seguinte eu falei para vocês que o o teste piloto é um teste para você entender se as pessoas estão entendendo direito ou entendendo como você quer que elas entendam a pergunta mas tem uma recomendação que é a recomendação de fazer perguntas simples e diretas tinha um inglês que falou um bocado sobre isso no começo do século e ele falou o seguinte ele falou com o nome dele perguntas sobre coisas concretas coisas concretas depois você reconstrói as coisas analiticamente mas as perguntas têm que ser concretas se você chegar a perguntar qual é a sua religião isso já deixou de ser concreto por exemplo quando eu defendei meu doutorado tinha um médico da parte de doutorado que era indiano e eu falei sobre chuva no Nordeste não tinha como não falar de religião nem religiosidade não conseguia como sertaneiros entendem o ambiente através de filtros que são diversos desde os quais os filtros religiosos são importantes para descer isso é só que eu trouxe então eu usei a palavra religião recorrentemente na minha tese na hora da aguição o indiano falou para mim você usa a palavra religião quando é na crítica você não pensou você está usando a palavra religião como se fosse óbvio eu pensei o que ele está querendo dizer ele falou só quem tem religião nesse planeta ele é topa a índia por exemplo não tem religião aí ficou bizarro o que ele estava querendo dizer a maneira como a gente aprendeu a entender religião é um modelo europeu de pensar a transcendência espiritualidade e a relação de transcendência espiritualidade que as pessoas têm ao redor do planeta não precisam seguir modelos europeus por exemplo houve um esforço tremendo na Europa para que o esforço efetivo para que não cristianismo se tornasse religião do império aconteceu com Constantino virou religião do império ao fazer isso a religião ganhou com todos os imperiais o papa ele fazia guerra para o território ao longo da idade média isso isso é obviamente instituição imperial e o controle burocrático institucional que existe na igreja católica replicava a organização institucional burocrática dos impérios europeus certo ou não? aí os igrejas chegam na Índia o que eles vêm lá? tem divindade para tudo quanto é lado saindo pelos poros sem divindade só que não tem instituição nenhuma regulamentando nada não existe nada equivalente ao papa para o inglismo nunca houve nem sequer havia a ideia de hinduismo isso foi uma invenção inglesa porque os ingleses partiam do pressuposto de que eles tinham que ter na Índia coisas similares ao que os ingleses tinham na Europa então tinha que ter um governo tinha que ter uma religião qual é o seu governo com a sua religião não tinha nenhuma coisa de outra o que os ingleses fizeram juntaram tudo que eles achavam dentro de um pacote chamado hinduísmo o que acontece é que você não encontra o hinduísmo em lugar nenhum se for na Índia o hinduísmo como um sistema organizado de crença você vai para a Índia um vilarejo é Ganesha aí você viaja para o vilarejo seguinte que é Shiva aí o outro vilarejo Shiva se manifesta de outra forma que não era da forma do vilarejo anterior ele não tem nenhum tipo de ordem imposta de cima nenhum tipo de ordem então é isso que o cara falou para mim foi isso você acha que religião qualquer ideal acontece do jeito acontece dos outros lados igual isso é roubagem o próprio Brasil é um desafio para a igreja católica por causa do catolicismo anárquico que tem aqui o padrecício talvez o maior santo popular do Brasil ele não é santo a igreja católica mas sequer reconhece o padrecismo como entidade importante começou a falar isso agora de novo porque o mundo evangélico está entrando no setão com tanta agressividade que a igreja decidiu ressuscitar o padrecismo ela não precisa ressuscitar o padrecismo vive muito bem decidiu reabrir o processo de canonização do padrecismo o que tinha sido arquivado porque a igreja nunca gostou do padrecismo ele era revolucionário anarquista de direitos mas é isso que eu estou querendo dizer nem sequer no Brasil o modelo europeu de religião se aplicou direito tudo assim meio arrumou final e tal e como você mudou o seu leito de se citar na sua lista não enfim eu botei várias notas de aula dizendo isso que eu ia usar ao longo desse texto o sentido de religião vai ser usado na seguinte maneira dois pontos e expliquei o modo que deixou o meu lutador insatisfeito mas o que eu quero dizer é o seguinte você não pode partir do pressuposto que o mundo do outro é igual ao seu se você fizer perguntas muito abstratas você está pressupondo isso incorrendo o risco de chegar no ânimo então o que esse inglês chamado rivers sugeriu o seguinte não observa coisas reais e empíricas não fala que tem religião observa os rituais e vê o que está acontecendo ali descreve o que está acontecendo ali se é religião ou não você deduz depois não fala que as pessoas têm sistema político observa como as decisões estão sendo tomadas como os recursos estão sendo distribuídos como os conflitos estão sendo geridos aí depois você percebe se isso é sistema político ou não entendeu então assim se você quanto mais guiar do simples empírico o objetivo for o seu objeto de observação mais provável vai que você seja capaz de se conectar com uma cultura diferente sem projetar sua sobre ela bom eu vou avançar um pouquinho rápido isso daqui é uma história curiosa só um detalhe para vocês pensarem nos problemas e desafios desse tipo de pesquisa eu tive que entrevistar 500 agricultores eu montei uma equipe como é que se faz nos Estados Unidos a minha equipe de estudantes universitários isso é o papel americano os Estados Unidos é assim você está lá no campo quer ganhar 20 dólares vai no laboratório de psicologia você voluntaria para uma pesquisa aí você fica voluntário a pessoa lá te dá choquinho te mostra umas coisas pergunta porque se tomar uma decisão é difícil ganhar 20 dólares é uma renda para estudantes para o Estado americano eu falei vamos fazer isso no Brasil o que eu fiz nós temos uma equipe com 15 estudantes universitários de Fortaleza é levar isso para o interior para aplicar o questionário foi um desastre eu só tinha medo de aranha só tinha medo de mosquitos não sabia andar no ar de se perder nas fazendas foi um desastre retumbante não tem todo mundo de volta que foi lá só um cara foi comigo e eu recebi para que você vai lá mais perto eu falei não tem que ver alguém que não tem medo de barata que não tem medo de aranha não tem medo de aranha não tem medo de aranha recompa a equipe com agrônomos pessoal que são extensionistas rurais agrônomos esse pessoal certamente não tem medo de aranha bom foi foi um segundo desastre com os agrônomos funcionava pior ainda que com os estudantes porque agrônomo é treinado para dizer para o agricultor o que tem que fazer não para escutar o agricultor o que aconteceu agora eu não vou fazer a pergunta o agricultor respondiu agora eu não vou fazer a careta então é isso desastre desastre absoluto vou mandar tudo ele embora só acertando na terceira vez tinha uma amiga eu fiz uma amiga no interior e ela era professora de uma escola rural eu falei cara é isso montei uma equipe com professores de escolas rurais funcionou perfeitamente o povo que sabe escutar não tem medo de aranha não se perde no mar e aí foi super tranquilo aí o segundo problema fora do questionário tinha 40 páginas o deputador ia ficar a tarde inteira respondendo o que os americanos falavam não a gente precisa remunerar eles pelo dia de trabalho que eles perderam tá bom não dá dinheiro para te remunerar os caras e aí tinha um outro lance de gênero na montagem da equipe olha os agricultores os agrônomos homens chegava lá um agrônomo homem para falar com um agricultor homem tinha um lance ali de quem sabe mais você é agrônomo mas na minha casa quem mata que sou eu tinha um problema ali de poder e aí quando a gente montou uma equipe que não todo mundo mas a Maria era professora de escolas rurais assim os agricultores tinham uma atitude muito mais relaxada frente às professoras quase paternalistas tipo entra na minha casa almoça com a gente e tal só que o problema que surgiu o problema que surgiu é que a gente ocupava a tarde interna da agricultura e no final a gente dava o equivalente a 5 dólares então ele surgiu tanto tempo dele eles começaram a rejeitar esse dinheiro e aí a gente percebeu tinha uma questão cultural ali antropológica um agricultor no mundo rural nordestino um agricultor velho não vai receber dinheiro de uma mocinha de jeito nenhum e aí a gente ficou com um problema porque a gente a toda aquela galera tinha que usar isso uma galera de louca que ia ser uma pedra de curso e a gente ficou tentando imaginar o que fazer até que esse cara aqui esse estudante teve uma ideia ele falou lembra que eu mostrei a foto do Matins tinha um monte de certificado ali de curso e falou assim pôr uma dó certificada se a gente não faz isso a gente dá um certificado de participação na pesquisa pra eles e eles dão dinheiro dizendo que o dinheiro pra moldura resolveu o problema na hora todo mundo adorou o certificado recebeu dinheiro pra moldura e aí a gente tem um outro problema o problema é o seguinte a amostragem era aleatória como tem que ser na maioria das pesquisas a amostragem era aleatória só que como é que você faz isso em propriedades rurais é uma coisa meio complicada então a gente montou um esquema maluco de entrevista pra uma casa pula 7 entrevista pra casa pula 7 entrevista pra casa pula 7 não sei saber quem é a gente começou a receber a criação telefônica a gente falou se a gente tem na casa do meu primo ouvir o certificado que tem na parede ele não sabe nada quem sabe sou eu na verdade eu quero participar e fala não pode a gente não pode fazer isso porque é a amostragem é aleatória só ficar irritado com a gente eu preciso ter o estupro do meu primo eu preciso sentar aqui bom, enfim a questão de remunerar os participantes não é uma questão óbvia e no conselho de ética isso faz a coisa mais complicada ainda no Brasil o padrão não vai recuperar não vai recuperar eu sou relator do conselho de ética só pra vocês terem entendido é complicado o negócio uma vez as duas discussões no conselho de um projeto de pesquisa que o cara é um médico ortopedista desenvolvendo um aparato ortopédico pra joelho novo e pra fazer isso ele precisava de joelhos humanos o grande lance é onde você consegue joelhos humanos o que ele propôs no projeto é abordar famílias em velórios pedindo pra tirar o joelho das pessoas não passou a capital não passou você percebe que existem algumas pesquisas que são complicadas do que diz respeito a questão ética bom depois tem duas coisas importantes história de vida com uma forma muito específica de entrevista mas muito interessante que é ser justamente pra uma pessoa com a convida o que tem interessante nisso o interessante é quando você pega a pessoa contar a própria vida a pessoa tem que editar a narrativa necessariamente certo ou não você presta atenção em como a pessoa edita a narrativa tem um bocado informação importante vou dar um exemplo pra vocês sabe o que vocês contarem na vida de vocês vocês provavelmente vão editar a narrativa de acordo com as fases da vida que são fases típicas do mundo social que vocês cresceram agora se você vai pra uma sociedade indígena por exemplo nas sociedades indígenas tradicionais não existe a adolescência a adolescência não existe no indígena tradicional o que significa isso o camarada cresce o menino cresce até o ritual de puberdade o ritual de puberdade é um ritual é uma transição importante é um rito de passagem importante e o menino é uma menina sai do rito de passagem com o adulto então é criança ritual adulto não tem adolescência então se eu sou um exemplo de que a vida das pessoas não precisa ser necessariamente igual a toa só que se você não sabe como que aquele povo organiza a vida temporalmente você pede pra contar a vida e você vê como a pessoa indica as coisas o fato do mundo indígena ter a adolescência é muito interessante a respeito a como eles entendem a gente você pergunta pra eles o que vocês acham na adolescência eles acham que é uma palhaçada fundamentalmente se quer continuar tratando a pessoa como criança até ela ter então ela se adulta na verdade ser preparada pra ser adulta de repente agora se comporta como adulto e aí já tem todo tipo de problema mental e ansiedade enfim porque a gente não tem mais índios de passagem como tão dramáticos como dizem nossas formaturas aliás dependendo do mundo que você traz se virar um adulto efetivamente acontece muito depois dentro do mundo acadêmico quando é que alguém é um adulto de fato adulto no sentido de uma pessoa autônoma no mundo acadêmico isso acontece com o doutorado até o seu doutorado você é um cidadão de segunda classe no mundo acadêmico e quando é que a pessoa consegue doutorado de idade em geral tem vários antigamente era mais ainda então você percebe que ser adulto é uma questão muito mais sociológica cultural do que biológica e aí a grande questão é alguma mas enfim e a adolescência é biológica ou não é biológica enfim no ocidente não existia adolescência até meados do século XIX não foi levantado daí então não tem nenhuma razão biológica para a gente dividir as fases da vida como a gente divide internadores culturais existe alguma coisa biológica da gente e outra questão é grupos focais e a psicologia faz isso é muito mais estruturada a antropologia faz isso de maneira mais solta no focar é o seguinte quando você junto com as pessoas está discutindo um tema que você compõe a tela mas você não participa da discussão só observa elas discutindo imagina que eu faço uma pergunta para alguém a resposta é A aí eu faço uma pergunta para outra pessoa a resposta é B e aí eu encontro as duas no bar aí eu peço uma cerveja eu freço as duas sento na mesa aí eu lanço o tema e não passo atrás e vejo como é que ele se renova é algo que tem que ser feito com calma porque você pode gerar corte se for seguro fazer isso mas isso também é uma forma de triangulação de dados aí eu vou voltar na questão de como é que você sabe que você conversou com o maluco da comunidade triangulação de dados significa você cometer dados sobre a mesma coisa de fontes diferentes então como é que você faz isso você pode entrevistar várias pessoas repetindo as mesmas perguntas você pode combinar diversas metodologias sobre o mesmo tempo então você faz entrevistas sobre alguma coisa depois você observa empiricamente você como testemunha os eventos associados àquela coisa e depois você procura literatura ou material de imprensa sobre aquela coisa e aí você checa para ver se existe coerência isso é muito importante para você saber que você tem robustez nos seus dados aliás o ponto fundamental aqui no que diz respeito a como os métodos coordinativos se aproximam dos quantitativos de alguma coisa é aqui na sociologia isso é chamado de ponto de saturação o ponto de saturação é quando é que você sabe que você tem dado suficiente para fazer um argumento com autoridade você percebe que nos métodos quantitativos é mais tranquilo não necessariamente mais fácil empíricamente mas é mais tranquilo conceitualmente você tem a amostragem você coleta a sua amostra você analisa a sua amostra você trata estatisticamente você constrói o argumento nos métodos quantitativos a coisa é mais complexa porque as coisas são mais fugidias existem subjetividade envolvida então o ponto aqui é como é que você sabe que você tem efetivamente dados bons duas coisas a primeira é triangulação dos dados que eu acabei de falar você coleta dados sobre a mesma coisa com pessoas diferentes com fontes de informação diferentes e verifica se elas se confirmam mutuamente e aí tem um detalhe importante o detalhe é o seguinte e se elas não se confirmarem isso significa necessariamente de você que alguém está mentindo para você talvez mas não necessariamente você pode simplesmente estar documentando uma fratura na comunidade fratura no que diz respeito a uma a diferenças internas da comunidade as pessoas em geral não pensam da mesma maneira se você tem grupos que competem entre si por alguma razão dentro da comunidade você começa a fazer perguntas começa a ver que as perguntas não estão se corroborando você pode estar documentando essa divisão interna você pode ter descoberto que existiam dois grupos competindo às vezes mais de dois então ou seja o fato das informações não se corroborarem não é necessariamente alguém que está mentindo talvez possa ser vou dar um exemplo que tem a ver com o lance da auto-professão que é o seguinte o meu orientador doutorado a tese dele é sobre magia negra em Barbados no Caribe magia negra não exatamente magia negra mas uma prática religiosa chamada oberto que é equivalente ao que no Haiti se chama de voodoo é uma prática religiosa trazida por os africanos por os escravos e que na Jamaica em Barbados ou seja no Caribe Britânico ganhou o nome de governo mas era ilegal proibido exercício na década de 60 quando fez a pesquisa e isso tinha um estímulo muito forte associado a esse tipo de prática como obviamente cada um era muito mais forte ainda nos anos 60 e o que ele faz? sai da maior que vai lá para Barbados vai para o Vila Leiva e vai fazer a pesquisa dele ele entra no bar ele vê um atendente e fala eu estou aqui subindo a maior que sou uma universidade e tal que é o tipo de inocência acadêmica que acho que falando disso faz muito subindo a maior que estou aqui fazendo pesquisa e tal eu queria saber quem é o sacerdote de Obea do Vila Leiva o cara olhou para ele e falou quem você acha que a gente é? primitivo? que absurdo eu não sei o que você está falando aí ele foi para o Vila Leiva porque ele foi feroz eu planejei mal minha pesquisa aí ele pensou o que eu vou fazer agora? ele mudou o tema de pesquisa para tecnologias de pesca e aí naquela comunidade e aí ele fez um ano de pesquisa sobre a pesca artesanal tradicional da comunidade e tal todo dia observando coletando dados fazendo inscrições e tal e aí ele acabou ficando amigo de várias pessoas e aí depois de um ano ele estava voltando ele parou naquele mesmo bar aqui e ele já tinha conversado mais tempo com aquele atendente e tal e ele falou eu estou indo embora então aí o atendente falou está vendo aquele camarada de chapéu ali é ele o seu celular e a gente não fala isso para qualquer maluco que cai em paraquedas ainda mais para o cara é branco porque é branco em paraquedas que aparece aqui fazendo pergunta enfim as pessoas podem ter razões para não me falar alguma coisa ou aquela questão dessa né as pessoas não percebem mas quando você começa a triangular os dados a chance de você ver essas coisas é maior e a questão da da saturação isso é muito importante você está em uma comunidade você não conhece muitas coisas no primeiro dia ele pesquisa tudo é novidade você tem que encontrar uma maneira de registrar tudo isso é observação participante que é o próximo e aí eu vou encerrar no segundo dia você já sabe alguma coisa você observou coisas no primeiro dia mas ainda tem muita novidade você você fica fazendo pesquisa durante muito tempo você vai se habituando com aquele universo você vai começando a entender como as coisas funcionam as relações sociais as ideias os símbolos os valores você vai eventualmente aprender a falar do jeito que eles falam as pessoas vão se acostumar com a tua presença e vão se relaxar e começar a se comportar de maneira natural e aí quando é que você sabe que você já tem uma densidade de informação suficiente é quando você atingiu a saturação a saturação é o seguinte um dia a mais de pesquisa não te ensina nada entendeu ou seja chega um ponto que você continua fazendo pesquisa mas você já não está aprendendo nada novo quando você sente isso é porque você atingiu a saturação você já tem dados robustos suficientes para você passar para a fase posterior de análise e de escrita dos dados bom e aí eu vou saltar aqui umas coisas importantes e eu vou só falar sobre etnografia que é o último dos métodos qualitativos que eu vou mencionar a etnografia ela envolve os outros dois métodos que a entrevista e a análise de conteúdo mas é uma coisa além disso a etnografia é você se integrar no grupo para permanecer tempo suficiente para você aprender como o grupo funciona ou seja a ideia típica do antropólogo dentro de morar com os índios é o antéciso de etnografia ou observação participante então o que é etnografia o antinógrafo ele se submerge no grupo social como eu fiz os torcedores de futebol e aí na minha prescrição doutorada foi com meteorologistas e com agricultores e aí para produzir dados descritivos a respeito das formas de vida dos membros do grupo estudado da perspectiva dos significados práticas estratégicas que o membro do grupo associou ao seu mundo social e transforma esses dados em informação inteligível significativa para os seus colegas acadêmicos se você for acadêmico ou qualquer outra audiência então basicamente você combina entrevistas e análises de material escrito publicado com a sua presença naquela comunidade então você toma nota de tudo que você está vendo o tempo inteiro então assim foi assim que eu consegui ver que para o Matiz a função daquele gráfico de alunio não era decorativo só eu tive que estar lá presente numa reunião dele com outros membros da comunidade alguns membros perguntando aquilo ali e respondendo mas a própria performance de alguém que conhecia a informação técnica e isso legitimava a sua posição você percebe que às vezes você faz essa pergunta não é isso que o pessoal acha que você está querendo você precisa estar lá observando as coisas para ver a coisa acontecer o valor que a gente não vai fazer isso o que a gente discutiu na questão da entrevista é os limites da verbalização tem coisas que a gente não vê na vida mas se você estiver presente observando como testemunha ocular as coisas acontecendo na sua frente você vê e experimenta as coisas que as pessoas não verbalizam isso de certa forma é uma forma de resolver o problema da não verbalização e então enfim significa estar ali entender como as pessoas fazem as coisas então deixa eu encerrar dando alguns exemplos de porque isso é tão relevante para a nossa unidade de pesquisa ambiental normalmente o que aquele exemplo do Matins exemplifica e o que o exemplo que eu dei da informação meteorológica saindo da agência meteorológica indo para a apretação de jornal depois indo para a rádio para a rádio rural eu não falei da última escala da viagem que vou falar agora uma vez eu estava conversando com uma pessoa que faz manutenção em estações meteorológicas no sertão você diz que tem estações meteorológicas computadorizadas que registram os dados meteorológicos e enviam para a agência meteorológica por sinal de celular e aí obviamente se inventa chove alguém joga pedra enfim as coisas quebram então tem gente que vai fazer manutenção dessas estações meteorológicas elas são distribuídas pelo carro e aí o cara falou para mim eu prefiro ir no carro privado do que o carro da agência meteorológica foi por quê eu fiquei olhando na cabeça por que alguém jogaria pedra num carro de uma agência meteorológica tipo que perigo o meteorológico pode apresentar para a comunidade essa era a minha visão inocente do negócio a hora que eu chego começo a fazer minha pesquisa antropológica eu tenho o gráfico eu permaneço ali vou nas reuniões com essas pessoas observo tudo tiro foto tenho uma cadernica quando eu registro tudo o grande o que eu falei que é importante aqui nada na sua cabeça tudo fora então normalmente o etnólogo está com um caderno de cão porque está escrevendo tudo no tempo o pessoal do futebol da Argentina eles achavam que era jornalista quem é que está o tempo inteiro escrevendo alguma coisa é jornalista eles se convenceram que era jornalista enfim aí no setão do Ceará eu comecei eu percebi estava rolando um mega conflito no setão no que diz respeito à água porque tinha pouca água e você tinha alguns produtores ali rurais que produziam arroz e eles eram agricultura familiar de pequeno porte e o arroz consola muita água muita água isso não foi nem ideia deles foi para um agrônomos franceses que vieram na década de 60 e falaram para o governo brasileiro esse solo virou hoje é bom para arroz e aí o pessoal no local foi induzido a plantar arroz para o sol só que o arroz gastou muita água e aí você tem grandes multinacionais como Delmont e Noem se instalando na nova região comprando muita terra para fruticultura de exportação para fazer banana, abacaxi melão exportar para a Europa para os Estados Unidos e aí eles entram o que? na planta para a água e aí começa a faltar água você tem as pequenas produtores produtor familiar arroz os grandes multinacionais de fruta e aí começa a briga e fica o governo o governo faz o que? se coloca do lado das grandes multinacionais por quê? porque na visão do governo aquilo é a modernidade os grandes multinacionais usam tecnologias de irrigação hipersofisticadas é um manejamento que fica são canos que soltam gotas de água enterradas dentro do solo e não tem evaporação nenhuma e tal enquanto o pessoal do arroz fazia largos ali o arroz cresceu e o arroz fica evaporando usa a água e tal então o governo se posicionou do lado dos fruticultores tentando resolver o problema mas claramente os fruticultores tinham uma renda muito maior e pagavam muito mais imposto do governo e aí eu chego ali nesse contexto e a hora que eu comecei a entender esse conflito eu começo a conversar com as pessoas as pessoas me dizem o seguinte não as pessoas da meteorologia eles trabalham com o governo então eles não inventam nem esse esquema para roubar na sala quando eles falam que não vai chover vai ser sério que é para a gente não guardar para levar a água para uma fruticultura entendeu isso é um imenso esquema aí se você olhar a porta do carro da agência meteorológica está escrito ali formação cearense metodologia com os dítulos e embaixo o governo ceará só fazer a etnografia você percebe isso você não estiver lá o tempo inteiro participando das conversas observando as coisas você não consegue ver essas coisas então o que acontece o que foi que eu vou ter expliquei vocês acham que a ciência ela é entendida por todo mundo como simplesmente ciência ao passo que se você vai no mundo rural agrícola nordestino não tem isso ou seja a ciência ela faz parte das relações que ela tem então se a ciência se a agência meteorológica é uma agência do governo e o agricultor está em guerra com o governo ele acha que a informação meteorológica é para favorecer a agenda do governo e ele pediu para ver as suas anotações para ver se você estava escrevendo no computador ou se você estava escrevendo enfim isso é uma pergunta importante pediram várias pessoas pediram mas a questão é a seguinte a questão é que eles vão se testar porque assim não é todo mundo para falar com você obviamente algumas pessoas não vão ter que falar outras pessoas vão falar eu vou deixar mais um exemplo rápido eu chego lá na Argentina eu vou fazer pesquisa com os torcedores e e aí eu vou falar com o Dream Leader da torcida o cara vai para mim e fala você veio da onde? Nova York tem esse fim do mundo? Periferia do Mano Saia vai estudar o que? violência no esporte foi o que eu falei da minha ingenuidade foi aqui para estudar violência no esporte o cara vai para mim e fala o que você não vai estudar o hockey? o pessoal se mata a paulada está mais perto ali caraca ele falou eu acho que você é a polícia não vou falar com você não e aí eles não tinham sede própria se eu for a Gagoneza Fiel eu fiz trabalho com eles em São Paulo a Gagoneza Fiel você guarda com o deles ali que é bom retiro de modo que eles não estão dentro da sede social do Corinthians estão fora então eles têm controle esse time que eu fiz da pesquisa eles não tinham risco então eles se encontravam dentro da sede do clube e o diretor do clube já tinha atualizado a minha presença então o líder da torcida falou não vou te botar a ponta cabeça para fora porque o diretor aqui já aprovou a sua presença mas com você eu não vou falar e aí eu conheci um cara que tinha sido um líder da torcida na década de 60 e ele ficou uma semana conversando comigo todo dia tinha uma namorada mais jovem um cara velhinho já uma semana conversando comigo e eu queria que ele me apresentasse para os torcedores e assim e ele falava assim vou te apresentar e continuava contando a história da vida dele uma semana contando a história da vida dele tem um churrasco que estava com eles ali o cara foi com o erro e a namorada dele me falou te saquei entendeu? isso é polícia não sou polícia eu sou mais veneno não, isso é polícia já te saquei isso é polícia falou com ódio você é polícia cara, demorou uma semana uma semana depois o velhinho falou para mim agora eu estou conhecido que você é polícia pode me apresentar para os meninos se é polícia o cara me fez passar por uma prova de uma semana ele quer saber quem eu era o quanto eu fazia as perguntas ele fazia a pergunta de moto sem perceber muita sutileza fez o trabalho de inteligência para saber quem exatamente eu era na hora que ele se convenceu que eu era o cara que eu dizia que eu era ele me apresentou sabe como é que o líder da torcida falou comigo? ele teve que me ver passar por uma situação de risco de aparar da polícia só depois ele falou comigo era um jogo entre um time que eu fiz a presídio de regional a Chicago e um outro que se chama Quilmes que é da Cerveja Arena em Quilmes numa cidade que se chama Quilmes aí chegamos lá fui no ônibus da torcida estava chovendo um bocado a polícia toda irritada por causa da chuva bateria de choque com cachorro e aí eu com a câmera fotográfica foi o que foi antes do smartphone mas tem esse e eu tentando proteger a câmera da chuva tal o delegado pega o megafone e fala ninguém vai entrar no Startup com nada que seja de metal se você tem cinto você vai tirar e jogar ali eu olhei com a câmera eu falei que ferrou-se aí eu fui falar com o delegado de longe ele levou pra mim e falou com isso aí você não vai entrar eu falei meu Deus eu li pro ônibus que eu tinha vindo o motorista já tinha trancado antes de entrar no Startup eu não vou ficar aqui tomando chuva não é também então não está possível aí eu vi que os torcedores tinham feito tinham a pior ideia do mundo a ideia era a seguinte sabe os bandeirões que eles abrem no Startup? estava proibido no Startup porque a polícia achava que eles sejam tráfico de droga estava proibido mas isso era um jogo de periferia total da segunda divisão então não tinha muita atenção e os torcedores eles tiveram alguns torcedores uma ideia horrível que era assim eles iam abraçar o mandelão e ia tentar furar o paredeão da própria escola olha que ideia boa e eu tive a ideia melhor ainda falei vamos juntar com eles vocês conseguiam não durou 30 segundos essa ideia a própria escola veio com um cachorro passando a gente estava todo mundo correndo eu falei o que eu vou fazer agora? aí eu vi que se pra entrar no estádio tinha um muro com um tetinho estava chovendo muito o pessoal todo espremido fazendo uma longa fila e aí o policial vai me ensinar a todo mundo aí eu tirei meu casaco botei a câmera nas costas e botei o casaco por cima era inverno na Argentina com frio e engraçado ficou uma protuberância nas costas eu botei uma fita cassete com uma tecnologia do milho ano passado não sei se vocês já viram eu já aprendi botei uma fita cassete no bolso eu falei o cara vai te revistar achar a fita cassete vou dar jogalagem e vou deixar ela entrar e eu fiz entrei na fila tinha uma apertada ali para ver o soltinho fita cassete joga eu entrei e eu graças a Deus a hora que eu entrei andei um pouquinho cheguei a raqueta peguei a câmera a hora que eu olhei para o lado o líder da torcida me olhando ele ouviu para mim e falou eu vi o que você fez eu falei é? ele falou você acha que se a polícia descobrisse que você estava tentando mentir para eles eles diziam que vai estar bem porque você é o filhinho da mamãe que veio nos Estados Unidos? não eles iam te bater e você vai estar lá no hospital eles iam bater você quando iam bater na rede eu falei eu não nem pensei nisso aí ele falou agora eu confio em você agora a gente pode conversar foi esse momento que a empresa lançou que eu efetivamente podia estar com o que o Bruno da torcida organizada tem que ter ou seja o líder tendo que fazer passar por uma prova em fogo que era passar por uma situação violeta como eles passam pelo fim de semana só isso e outra situação ou seja eles me dão a identidade de polícia a rebelião da minha vontade os outros torcedores que não tem nada a ter ver porque não estão mentindo para a torcida mas estão juntos o tempo inteiro eles achavam que porque eu estava anotando o tempo inteiro tudo e tirando foto eu era jornalista e eu dizia eu não sou jornalista eu sou antropólogo para eles antropólogo é o cara que identifica os ossos é antropologia forense isso eu mantrei muito aqui ainda enfim até dá para explicar não funcionava eles se convenceram que eu era jornalista só que quando eles te dão uma identidade que você não tem isso cria expectativa deles então cada vez que eles vinham escrevendo alguma coisa eles chegavam e falavam e aí quando ele vai sair? ele não vai sair de outro colo e aí quando ele vai sair? que história legal que você vai contar? não vai sair aí tinha uma hora que eu enchi o saco eu falei quer saber? estou escrevendo um livro demora muito ok? isso foi em 2001 em 2004 o Mr. Zuckerberg ele tinha um próximo chamado Facebook naquela época eles me acham o Facebook a primeira pergunta e aí? cadê o livro? ou seja dependendo da identidade que eles dão para vocês o que expectativa você tem que gerenciar isso? porque tem situações que são muito mais dramáticas de por exemplo uma guerra civil em que um grupo social está sendo dizimado e aí chega um antropólogo ele diz que o antropólogo é salvador e às vezes o pesquisador não tem esse poder na verdade então mas enfim essa coisa que eu esqueci quando eu digo que isso é importante no nosso contexto é o seguinte por que as pessoas produzem lixo nas palafitas de Santos? vocês vão andar na praia ali do Gonzaga aí você vai pro lado tem uma garrafa de shampoo boiando do seu lado não é assim? e aí você pergunta pras autoridades o que eles falam? não, o pessoal ali de praia da ilha não as palafitas o pessoal joga tudo na água a maria até tudo pra praia por que o pessoal produz lixo de aquele jeito? uma coisa que obviamente não é verdade é a ideia simbórea e absurda de que eles não sabem que lixo causa doença que não precisa de educação oriental no sentido de representar eles como tendo um espaço vazio na cabeça que precisa ser preenchido com informação científica isso aí é a coisa mais comum no meio científico e a coisa mais ineficaz que existe ninguém tem a cabeça vazia de ideias sobre o ambiente todo mundo tem ideias sobre o ambiente todo mundo tem ideias então quando a informação científica chega numa comunidade ela não está ocupando o espaço vazio não, não, não ela está se relacionando com as ideias que já existem ali então o que eu vejo no Ceará? o que eu vejo no Ceará é o seguinte o conflito político a hora que a previsão de clima chegava ele era sugado para dentro do conflito político e aí o que o agricultor falava não, não, isso aí é ferramenta do Estado para roubar lá essa água e aí ao mesmo tempo o que aconteceu dentro da agência meteorológica o pessoal não entende o que a gente fala por ignorância por falta de escolaridade ele não foi na escola não sabe vender dados matemáticos e físicos o que eu mostrei ele tem nada que ver com isso nada que ver com isso porque você vai na Europa e nos Estados Unidos onde a escolaridade é altíssima as escolas são iguais ou o hidrólogo um PHD que não usa essa informação climática porque vai se mandar embora porque o sistema político não absorve essa informação então a ideia de que os problemas ambientais são recorrência de falta de educação da população é bobagem e se é bobagem levar todo mundo para a escola não vai resolver todos os problemas porque não resolveu na Europa nem nos Estados Unidos levar todo mundo para a escola é uma parte da solução uma parte pequena a outra parte da solução é entender porque as pessoas fazem o que elas fazem e a maneira de entender porque elas fazem o que elas fazem é estar com elas tempo suficiente para entender a lógica daquele meio cultural e social no momento que você entende isso você consegue desenhar um problema de educação ambiental que não parte do pressuposto que elas precisam de mais informação você consegue desenhar a informação que é exatamente o que vai ser eficaz quando a informação nova entrar no redemoinho das discussões locais é nesse sentido que a pesquisa etnográfica análise de material textual as entrevistas tudo isso faz um todo que é absolutamente relevante para a pesquisa ambiental não no sentido de como o meio ambiente funciona biologicamente ou ecologicamente mas no sentido de como o organismo humano funciona em relação ao meio ambiente porque o organismo humano não funciona sem um software cheio de valores ideias e símbolos e metáforas conectando as pessoas de maneira muito específica então entender que valores são esses que símbolos são esses que metáforas são esses que regras são esses fundamentais para fazer alguma coisa que tenha eficácia ambiental então de uma certa forma esse é o diálogo que a ciência social tem com a educação ambiental do tempo inteiro partindo do suposto que simplesmente falta de informação tem eficácia zero na maioria das vezes porque o que não falta é evidência empírica de que até hoje as pessoas tem uma formação científica muito robusta existem contextos em que a informação não é usada por outras razões o fundamento é entender que outras razões são essas enfim pessoal é isso aí isso tudo foi muito rápido obviamente se vocês tem interesse e acham que isso vai ser útil no projeto de vocês a gente pode voltar a falar sobre isso no módulo de um projeto que é o próximo mas também eu posso eu o pessoal da Nancy também trabalho com as historiativas a gente pode conversar de maneira individual no sentido de de sugerir mais bibliografia para quem foi usar mais historiativas tudo bem? valeu pessoal obrigado